Olá, um bom dia para você que acompanha a TV Assembleia nesta quarta-feira, dia 24 de junho. Nós passamos a transmitir ao vivo, aqui direto do plenário, reunião especial que é conduzida pelo primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes. A Assembleia recebe hoje secretário de Estado, secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, e também de Planejamento e Gestão, Otto Levi, para discutir o enfrentamento à Covid-19 aqui em Minas e também a contratação necessária para operacionalizar o hospital de campanha montado no Expo Minas. Vamos acompanhar. De maneira especial, pela disponibilidade, se deslocar até esta casa. Registramos e agradecemos a presença, por via remota, dos deputados. André de Jesus, Bartô, Betão, Servinho Citrossel, Charles Santos, Coronel Henrique, Dalmo Ribeiro Silva, Dr. Paulo, Fábio Avelar de Oliveira, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Gleico Franco, Gustavo Santana, Gustavo Valadares, Elita Arquínio e Inácio Franco, Leandro Genário, Leonidio Bolsas, Marília Campos, Mauro Tramonte, Virgílio Guimarães e Zé Guilherme. E, à medida que outros forem chegando, nós vamos também anunciando suas presenças. Todos esses que eu falei estão por via remota. Tendo em vista a organização dos trabalhos, esta presidente comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão ao seguinte ordenamento. Os secretários disporão cada um de até 15 minutos para suas exposições. Após a fala dos convidados, o presidente da Comissão de Saúde, deputado Carlos Pimenta, disporá de cinco minutos para apresentar seus questionamentos e os demais membros da comissão. Em seguida, os líderes terão cinco minutos para apresentar seus questionamentos e dos parlamentares de seus respectivos blocos. Quando questionados, os convidados exporão de cinco minutos para a respectiva resposta, não havendo possibilidade de réplica ou tréplica dos parlamentares ou do convidado. Eu gostaria, secretário doutor Otto, secretário de Planejamento, doutor Carlos Eduardo, cumprimentá-los, cumprimentá-los pelo trabalho sério que tem feito e, realmente, se não fosse essa competência, essa seriedade, a situação estaria muito mais séria, muito mais grave. E eu queria cumprimentá-los por, primeiro, quando se fala de investimentos, o hospital de campanha é o nosso, é um dos mais baratos do Brasil, o mais barato do Brasil, e ainda com 80% de investimento da iniciativa privada. Isso mostra liderança e confiança. Enquanto os lugares gastaram 50, 60 milhões, Minas foram em torno de 5 milhões e, por sinal, um excelente hospital. Aqui hoje nós vamos falar de pandemia, vamos falar de deixar o pessoal muito preocupado, é verdade, que estamos num momento muito difícil. E eu gostaria até de fazer aqui, até fugir um pouco a regra desta casa, mas quem está nos assistindo deve estar também muito preocupado, mas temos que falar de coisas boas também para elevar a autoestima do brasileiro e do mineiro. E vemos que, em Minas Gerais, o Jornal Diário do Comércio, que é um jornal que põe o povo para cima, que eleva Minas Gerais, esse jornal comandado por uma equipe séria, que tem várias pessoas com muita competência, e eles dizem nesse jornal de hoje, nova planta da Hipolabor começa a operar em julho. Covid-19 antecipa o início da produção da unidade de Montescuário. São 180 milhões de investimentos. Parabéns, e o Carlos Pimenta? Eu sei que aí também tem trabalho seu, lá em Montescuário. Após forte retração, as indústrias dão sinais de recuperação em Minas. Gente, quer notícia melhor do que esta? Falar com as indústrias voltando a crescer, voltando a investir, isso é muito bom, voltar a gerar emprego. Eventos se adaptam à necessidade de manter o distanciamento social. Isso é questão de conscientização. Parabéns ao secretário de Saúde. Isso é um trabalho que realmente está mostrando, que realmente tem que fazer. Energia concentra aportes em Minas, mais de 900 milhões de investimentos na área de energia solar, principalmente. Fantástico, isso é muito bom. Graças aí à confiabilidade que o Estado impõe, através do nosso governador Romeu Zema e do seu secretariado. Fungo controla pragas em 14 culturas. Isso é fantástico. Isso é o avanço tecnológico da Embrapa. É o biofertilizante, os bioinsumos, né? Onde as culturas, ao invés de você colocar ali um agrotóxico, você vai colocar ali aquelas bactérias benéficas pra natureza. Então, são coisas boas. Não vamos falar só de coisa ruim, não. Vamos lá que o Brasil tem coisas boas acontecendo, que Minas Gerais tem também outro lado muito positivo acontecendo. E nós queremos cumprimentar o nosso governo e todos os deputados que apoiam, todas as pessoas que acreditam em Minas Gerais. Nessa hora, é hora de nós estarmos unidos, olhar pra frente, juntar firme pra fazermos uma Minas Gerais melhor e que essa pandemia passe e voltemos aí a ter mais tranquilidade. Mas, com a palavra, o doutor Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, secretário de Estado de Saúde, pelo prazo de até 15 minutos. Bom dia, presidente. Bom dia, deputado Carlos Pimenta. Bom dia, Otto. Bom dia a todos os deputados que estão online e aos que nos assistem. Eu vou trazer aqui um resumo do que tem sido as ações do governo do Estado de Minas Gerais e da Secretaria de Estado de Saúde no combate ao coronavírus. Então, são cenários e estratégias adotadas pela Secretaria de Estado de Saúde. Minas Gerais alcançou 100% de pontuação no ranking da transparência da Covid-19. Isso, pra nós, é muito importante, que revela que as informações que nós trazemos, que nós levamos à sociedade, são informações confiáveis. Em relação a essas ações, nós temos o boletim epidemiológico, que ontem tínhamos 29.897 casos confirmados, 720 óbitos confirmados. É importante ver que nós já estamos com um número de casos recuperados de 17 mil e, em acompanhamento, 11 mil casos. Dentro desse boletim, nós temos com a faixa com maior acometimento de casos entre 30 e 39 anos, e as comorbidades, ou seja, as doenças associadas às pessoas que tiveram coronavírus, elas realmente estão muito presentes, mas com o crescimento que nós vemos dos números de casos confirmados, isso é importante porque isso faz parte da epidemia, o somatório dos casos, ele irá crescer ao longo do tempo. O que nós não podemos ter é uma explosão de casos ao mesmo tempo, porque as pessoas acabarão sendo contaminadas, porque não há, neste momento, vacina e não há imunidade da população. Mas, de qualquer forma, Minas Gerais tem o coeficiente de incidência por unidade da federação, que é o segundo menor em incidência, e a mortalidade também é a segunda menor do Brasil. As ações de enfrentamento, então, de uma forma bem resumida, nós fizemos. Um plano estadual e macro-regional de enfrentamento à Covid, esse plano traz toda a estruturação da rede do Estado, com priorização de hospitais, com vocacionalização de hospitais, e ele serve de referência para tudo que nós estamos tomando de atitude na Secretaria Estadual de Saúde. Temos um guia orientador da atenção primária, isso é muito importante, porque vários municípios têm nos demandado o que fazer com a atenção primária, ou seja, desde março nós já temos uma orientação muito clara, notas técnicas de orientação que fazem um tutorial muito prático, o monitoramento de surtos e notas técnicas de conduta em surto. Essa epidemia, o que nós estamos vendo, eu estava até comparando como se fosse um pão de queijo, ou seja, ela vem crescendo como um todo, mas em alguns pontos ela tem dado bolhas de crescimento, essas bolhas de crescimento, elas são surtos, e no Estado hoje nós já passamos de 120 surtos. É muito importante que cada localização tenha uma adesão ao controle dos surtos, porque o surto pode se transformar em um crescimento muito rápido, orgânico. Nós temos três unidades de resposta rápida, essas unidades vão desde tratar os casos adequadamente, até fazer intervenções e auxílio a municípios no sentido de controle dos surtos. Elas saem de Belo Horizonte e vão aos municípios ajudar na restrição e no controle daqueles surtos. E nós temos uma sala de situação que funciona diariamente com mais de 35 profissionais, no sentido de receber as notificações do Estado, tratar as notificações, fazer as análises técnicas, fazer as análises matemáticas também, para a gente poder ter os dados mais confiáveis. Nós tivemos o Plano Minas Consciente, que é um plano de isolamento adequado, ou seja, é um plano que o Governo do Estado de Minas Gerais fez, no sentido de conduzir o Estado para controles do isolamento, com ondas, com possíveis avanços no menor isolamento, ou um retorno ao maior isolamento, buscando sempre o melhor enfrentamento à Covid. Nós temos protocolos sanitários muito claros, ou seja, todas as atividades econômicas hoje têm protocolos sanitários de como deve ser a conduta em momento de Covid. Notas técnicas orientativas de grupos específicos, ou seja, mais de 50 nossas técnicas. Temos aqui pranchas de comunicação em Libras, ou seja, nós desenvolvemos essas pranchas, porque nós sabemos que nos hospitais que atenderão é Covid. A gente precisa ter uma melhor comunicação. Projeções estatísticas semanais, isso nós fazemos desde fevereiro, ou seja, qual era o risco que nós estávamos dimensionando, em que momento nós teríamos mais casos, em que momento nós teríamos menos casos. O acompanhamento de ocupação dos leitos em Minas Gerais, nós temos três níveis de acompanhamento dos leitos, desde a extração do surfácio dos dados, há também a planilha de pacientes internados e uma busca ativa das regionais dentro dos hospitais para conferir se esses dados são reais. E também temos um planejamento de ações coordenadas com vários entes, com o objetivo de nós termos a integração no combate à Covid. Temos 14 comitês macro-regionais, esses comitês fazem avaliação local de como está a epidemia e qual é o dimensionamento necessário. Temos um projeto de transporte sanitário que está em andamento, a implantação de sete unidades sentinelas, somando 15 no Estado. Essas unidades sentinelas têm por objetivo fazer um rastreamento e um plano amostral de todas as doenças virais que estão ocorrendo no Estado, e não só a Covid. E, além disso, nós temos a qualificação dos alimentadores do Civep Gripe, ESUS e SINAM. Isso é com o objetivo dos dados chegarem mais confiáveis no Estado. Temos também um plano de comunicação com coletivas diárias, o site atualizado, mídias sociais refletindo o que está acontecendo no dia a dia da Secretaria, videoconferências com regionais de saúde e prefeituras, nós fizemos videoconferências com todas as prefeituras do Estado, e boletins diários e também consolidados semanais. Ou seja, nosso objetivo, dentro daquela ideia da transparência, é ter a melhor comunicação possível. Em relação ao eixo laboratorial, hoje nós temos no Estado 91 mil exames realizados, os laboratórios privados têm um componente grande associado. A positividade dos exames hoje tem aumentado, ela na média está em torno de 35%. O que é que significa a positividade do exame? Daquele número total de exames que chega nos nossos laboratórios, quantos são positivos? Isso dá para inferir de uma forma, ainda que abstrata, o número de pessoas contaminadas quando nós levamos para aqueles casos notificados em todo o Estado. exames diagnósticos para a COVID, nós temos a previsão de receber mais 52 mil caixas de teste rápido, nós já distribuímos 36 mil caixas, que corresponde a 739 mil testes, e até agora já nos foi comunicado mais de 100 mil testes realizados, destes 17 mil foram positivos. Eu deixo aqui uma informação importante, que estes testes rápidos, muitos deles dão falso positivo, então nós temos que tomar um pouco de cuidado quando nós usamos o teste rápido numa única vez para fazer uma avaliação de exposição ao coronavírus. Temos um programa Saúde Digital, esse programa é um aplicativo que está disponível em toda Minas Gerais para qualquer pessoa quiser baixar Saúde Digital MG COVID-19. Esse aplicativo, ele tem inteligência artificial, ele faz uma pré-avaliação dos casos que nós temos, da pessoa que está se testando no aplicativo. Caso essa pessoa tenha algum risco de ter o coronavírus, nós habilitamos a possibilidade de fazer uma teleconsulta com médicos e com enfermeiros. Esses médicos e enfermeiros são oriundos da FEMIG, que são aqueles que estão afastados por fazerem parte de grupo de risco. E hoje nós já tivemos mais de 14 mil usuários, mais de 36 mil downloads, e nós estamos com a estatística crescendo. E nós estimulamos a todos que divulguem o Saúde Digital, esse é um programa que atinge 100% do Estado, ele é completamente gratuito, ele não tem burocracia nenhuma, é basta baixar o programa e fazer a testagem virtual. Isso para nós é muito importante, porque também serve como mecanismo para nós acompanharmos a epidemia ao longo do Estado. A farmácia de Minas, ela tem hoje uma entrega descentralizada, nós temos um volume muito grande, além disso, nós temos hoje entregas domiciliares, e essas entregas estão sendo feitas para os pacientes de alto risco, aqueles que não devem efetivamente comparecer. A farmácia, então, hoje Belo Horizonte, Berlândia, Juiz de Fora, Divinópolis, Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo, Teófilo Ottoni e Santana do Paraíso, já tem a entrega domiciliar para esses grupos de risco. Em relação a medicamentos de terapia intensiva, o governo do Estado, ele tem 21 hospitais que são da FEMIG, normalmente quem compra esses medicamentos é a FEMIG, mas já prevendo um possível desabastecimento dentro do nosso plano de contingência, em março nós demos início a processo de compras para medicamentos que seriam vinculados à UTI, nós tivemos todos os processos desertos, nós não conseguimos fazer uma aquisição importante dos principais medicamentos, isso nós vimos que o país inteiro teve esse problema, nós temos, então, no sentido de mitigar problemas futuros, a orientação da suspensão de eletivas nesse momento, isso é importante para se preservar o estoque que nós temos, o Estado, ele está fazendo adesão à ata de preço do Ministério da Saúde, e isso é uma das condutas que todos os Estados estão fazendo em concordância com o Ministério, além disso, através do CONASC, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, nós estamos buscando uma compra coletiva através da OPAS no México, isso daí tem uma chance muito grande de se concretizar, caso isso aconteça, nós resolveremos o problema de abastecimento no Estado e no país como um todo, e além disso, também nós estamos preparando uma transferência de recursos financeiros para as filantrópicas, porque nós sabemos que em alguns lugares consegue-se comprar o medicamento, mas com um custo bem acima do que era praticado anteriormente. Em relação às estimativas, hoje nós estamos prevendo um pico de casos no dia 15 do 7, que seria em torno de 2 mil casos no mesmo dia, esse pico de casos, ele é dinâmico, o que quer dizer isso? Ele responde às medidas que nós tomamos, já há mais de um mês nós começamos a reunir com os prefeitos de várias regiões do Estado orientando uma atenção maior ao isolamento social, nós esperamos que a gente consiga reduzir um pouco esse pico, mas o que parece e o comportamento que nós estamos vendo do número de casos é que efetivamente nós estamos começando a subir essa rampa do pico e nós estamos aproximadamente um terço, no terço inferior dessa rampa. Nós efetivamente estamos tomando medidas, buscando o isolamento para que nós não atinjamos o terço superior dessa curva. E quando nós comparamos a necessidade de leitos como um todo, a necessidade de terapia intensiva, a perspectiva seria que nós teríamos em torno de 1.200 leitos necessários nesse momento, é próximo do que nós estamos disponibilizando nesse momento. Em relação aos repasses financeiros, ou seja, hoje a Secretaria, de uma forma geral, já teve um repasse de 851 milhões, com foco que na atenção primária nós passamos 32 milhões, para a saúde indígena, 1.200.000.000. O PROOSP, nós vínhamos pagando 75%, nós passamos para 100%, fizemos uma parcela extra de PROOSP, que somou 92 milhões de reais, o objetivo era que os hospitais tivessem capital para se prepararem, isso foi feito no início de março, o que era se preparar? Era principalmente comprar equipamentos de proteção individual e medicamentos. Então, a gente fez essa transferência lá em março, e as UPAs receberam 61 milhões de reais, também com o mesmo objetivo. De uma forma geral, nós temos hoje recursos federais na ordem de 48 milhões já distribuídos, esses recursos federais todos passam por um acordo com o COSENS, então é sempre bipartite, e nós temos alguns acordos ainda que estão em elaboração. em relação às compras de equipamento de proteção individual, nós temos um volume alto, 51 milhões. É importante lembrar que respiradores, nós compramos 562 que já estão começando a chegar, serão distribuídos conforme o plano de contingência e o ranqueamento aprovado pela CIB. Os respiradores de transporte são 185 que já chegaram, estão sendo disponibilizados também. Os aparelhos BIPAPs, que são um tipo de respirador que complementa o respirador de uso hospitalar, eles são distribuídos juntos com os respiradores hospitalares, nós compramos 300. Os monitores multiparâmetros, 192. E cardioversores com marca passo, 160. Isso tudo com o objetivo de ampliar a rede dentro do nosso planejamento. e o Ministério da Saúde já nos enviou 130 respiradores e 20 de transporte. Pode continuar um pouquinho? Obrigado. Então, nós temos essa plataforma, que é o site da Secretaria. Ali nós temos todas as notas técnicas, temos todos os dados que nós podemos passar de uma forma global. Nós estimulamos que todos acessem isso, inclusive os gestores, porque ali tem toda a forma que a Secretaria tenta comunicar com a sociedade. Era isso que eu tinha que passar. Obrigado. Muito obrigado, secretário Carlos Eduardo. Amaral, secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais. Agora, com a palavra para a sua exposição, o excelentíssimo senhor doutor Otto Avichandri Bebi Reis, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, também pelo prazo de 15 minutos. Muito obrigado, secretário. Obrigado. Bom dia, deputado Antônio Arantes. Bom dia, deputado Carlos Pimenta. Um prazer estar aqui novamente na Assembleia. Bom, sobre o hospital de campanha, essa apresentação tem quatro objetivos principais. Mostrar um histórico de como foi a implantação desse hospital. Mostrar como essa implantação foi afetada pelo trabalho do Estado, que conseguiu o achatamento da curva de contaminação. mostrar que todo esse processo do hospital de campanha é 100% aberto para os órgãos de controle e também para acesso da própria Assembleia Legislativa. e mostrar como que está a situação atual dessa implantação do hospital de campanha e de como que ele poderá ser ativado ou não. essa aqui é a curva ou o pico, as estimativas de como aconteceria o pico da Covid em Minas Gerais. nós temos aí, desde março até a última semana, obviamente, isso mostra que as previsões foram mudando, e ainda bem que mudaram, mostra também que isso é resultado do trabalho do governo, da Secretaria de Saúde, da população de Minas Gerais, de todos os órgãos dessa Assembleia, que mostrou a efetividade do trabalho do Estado de Minas Gerais no combate ao Covid. A previsão inicial, vamos lembrar, previa um pico em abril e, obviamente, naquele momento tomou-se a decisão de se implementar um hospital de campanha, porque para aquele pico inicial que se previa 13 mil internações em um único dia, isso implicaria num colapso iminente do sistema de saúde do Estado. Nesse momento, lembrando que isso era em março, a FEMIG fez vários chamamentos emergenciais para a contratação de pessoal que deram deserto. Bom, então foi feita a Lei Estadual nº 23.632, que atribuiu à Polícia Militar de Minas Gerais e, porque a Polícia Militar, devido à reconhecida capacidade de mobilização logística e à experiência da Polícia Militar em lidar com crises para implantar o hospital de campanha. A estratégia inicial era que a Polícia Militar operasse o hospital de campanha com pessoas próprias e contratasse através de uma prestadora de serviço mão de obra de terceiros para a operacionalização desse hospital de campanha. Obviamente, à medida que o achatamento da curva foi acontecendo e o pico foi se distanciando, nós fomos mudando a estratégia de implementação do hospital de campanha. Por que a estratégia de implantação do hospital de campanha foi se modificando como um único objetivo? Reduzir os custos para o Estado de Minas Gerais, para a população de Minas Gerais. Então, mudou-se a estratégia que era inicialmente de se contratar uma gestora de mão de obra para um contrato de gestão para toda a operação do hospital de campanha. Nessa estratégia em que se previa, então, a operação do hospital de campanha para fins de maio, início de junho, foi aberto um processo de dispensa para a seleção de uma organização social de saúde, nos termos da lei 23.081 e no decreto 47.553. A previsão do início, nesse momento, do hospital de campanha era fins de maio, início de junho de 2020. Não havia nenhuma entidade qualificada como a OS, e ainda não havia nenhum contrato de gestão celebrado nesta área. Nesse momento, foi-se escolhida a Fundação Guimarães Rosa, instituição com vínculo jurídico com a polícia militar, para fornecimento de mão de obra para o IPSM e que possui atuação com clínica de saúde própria. o requisito de experiência para a qualificação gestão de unidade ou de serviços de assistência à saúde própria ou de terceiros por no mínimo dois dos últimos cinco anos. E tudo isso com a disponibilização em tempo real das informações para os órgãos de controle. Nesse momento, imaginou-se que o hospital de campanha poderia se funcionar por um tempo máximo de quatro meses com operação full time. Ou seja, os quatro meses, o hospital funcionando 24 horas por dia com 740 leitos de enfermaria, 28 leitos de estabilização na unidade do Expo Minas, mais 180 leitos de UTI nas instalações cedidas em Betim. O que daria um valor máximo de 207 milhões? O que daria um valor médio por leito de R$ 1.850? Obviamente, a liberação dos recursos aconteceria à medida da utilização. Importante dizer que um contrato de gestão não permite pagamento de taxa de administração ou gratificação aos gestores. Com um novo achatamento da curva e um novo adiamento do pico para 15 de julho, a estratégia foi novamente alterada, o processo de dispensa foi revogado. Importante dizer que neste momento até este momento não foi assinado nenhum contrato e ainda não houve gasto em contratação de pessoal, o hospital está montado. E nesta montagem, até o momento, foram gastos R$ 5.300.000, dos quais R$ 4.300.000 foram doações da iniciativa privada. E aí resolveu-se abrir um edital de chamamento que foi publicado no dia 17 de junho. Então, vamos partir agora para um processo de seleção pública para a seleção da organização social de saúde que possa operar esse hospital de campanha. Então, novamente, o processo o edital de seleção prevê 740 leitos de enfermaria e 28 leitos de estabilização na unidade do Expo Minas e 180 leitos de UTI em Betim. Baseado na nova previsão do pico de 15 de julho e agora o novo pico não se prevê mais 13 mil casos num único dia. Mas, como falou aqui o nosso secretário da saúde, doutor Carlos, mas 2 mil casos em um único dia, obviamente não vamos utilizar o hospital de campanha ou esperamos não utilizar o hospital de campanha em sua plenitude. então, a nossa nova estimativa de utilização seria, num primeiro mês, 80 leitos de enfermaria e 14 leitos de estabilização, 160 leitos de enfermaria no mês 2 e 3 e 14 leitos de estabilização, 60 leitos de UTI no primeiro mês, 120 leitos de UTI, o que faria com que o valor total a ser dispendido seria algo em torno de 43 milhões. Obviamente, se a situação for pior, teria que se fazer um aditivo, se se gastar menos, essa aqui é uma previsão de valor máximo. De qualquer maneira, o valor médio a ser gasto por leito que está sendo previsto nesta seleção da organização de saúde agora é de R$ 1.944,00. Então, o que se alterou é que, inicialmente, quando seria fazer a dispensa de licitação, a gente tinha um orçamento médio de leito de R$ 1.850,00 e agora tem um orçamento de R$ 1.944,00 por leito. O contrato de gestão contempla toda a operação do hospital de campanha, cursos diretos e indiretos, incluindo equipe médica, enfermagem, equipe multiprofissional, materiais, equipamentos de proteção individual, medicamentos e serviços de apoio. O transporte de pacientes entre as duas unidades, desmobilização de equipamentos, insumos e materiais. Todas as contratações da OES serão efetuadas conforme as regras do regulamento. A OES deve apresentar na seleção pesquisa de salários para cada carga ser contratado justificando o valor de remuneração a ser praticado. A previsão de pessoal 970 profissionais no Expo Minas e até 1.263 em Betim. O cronograma desse processo todo se inicia em 18 de 6 e termina em 16 de 7 de 2020. Quando efetivamente se necessário, então é importante dizer, e quem vai dizer da necessidade ou não da mobilização do hospital de campanha a essa definição, será dada pela Secretaria de Estado da Saúde, se nós vamos ter que abrir ou não esse hospital de campanha, sempre vai ser a Secretaria de Estado da Saúde em função da ocupação ou não dos leitos regulares. Importante dizer que o hospital de campanha é sempre a última opção, porque o hospital de campanha ele não deixa legado na área de saúde para o Estado ou para o município. Os critérios para avaliação da organização social, obviamente, além de custo, tem vários critérios técnicos, são feitos através de uma pontuação. Uma vez selecionada a organização social, esse contrato de gestão, ele vai ser monitorado e avaliado por um representante indicado pela polícia militar, um representante indicado pela Secretaria de Saúde, um representante da própria OS, um representante da CEPLAG, um representante do Conselho Estadual de Saúde, um especialista da área em que se enquadra o objeto do contrato de gestão não integrante da administração pública estadual. A prestação de contas, ela tem um processo de como será feita, e tanto a OS quanto a Polícia Militar, que será a gestora desse contrato de gestão, vão disponibilizar em tempo real, nesse site, todas as informações sobre esse contrato de gestão. Até o momento, nesse processo seletivo, nós já tivemos sete interessados, e a partir de sexta-feira, nós temos um prazo de cinco dias úteis para o encaminhamento das propostas, quando então nós iremos iniciar o processo final da escolha da organização social para a seleção. Todo esse processo, ele é totalmente digital, se encontra no SEI, e todo esse processo do SEI, ele está aberto aos órgãos de controle, à Assembleia Legislativa, então é importante dizer que os órgãos de controle e Assembleia Legislativa têm acesso em tempo real ao SEI, quer dizer que o nosso controle, ele é feito em tempo real, e não apenas após a conclusão do processo. Acho que era isso, senhor presidente. Muito obrigado, secretário, doutor Otto Alexandre e Levi-Rei, secretário de Planejamento e Gestão de Minas Gerais. Reforçando aí os deputados que estão presentes via remoto, aqui presencial, eu e deputado Carlos Pimenta, mas remotamente está com Avencar Silveira Júnior, Ana Paula Siqueira, André Quintão, André de Jesus, Arvem Santiago, Bartô, Beatriz Ferqueira, Betão, Betinho Pinto Coelho, Carlos Henrique, Carlos Pimenta, Savio Citrossel, Celise Laviola, Charves Santos, Cleitinho Azevedo, Coronel Henrique, Dalmo Ribeiro Silva, Delegado Evi Grilo, doutor Jean Freire, doutor Paulo, doutor Wilson Batista, Elismar Prado, Fábio Avelar de Oliveira, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Glói com Franco, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitre, Gustavo Santana, Gustavo Valadares, Elita Quínio, Inácio Franco, Ione Pinheiro, Laura Serrano, Leandro Genário, Leninha, Marília Campos, Mauro Tramonte, Professor Cleito, Professor Wendel Mesquita, Savio Souza Cruz, Tito Torres, Luíces Gomes, Virgílio Guimarães, José Guilherme, Está bastante qualificado o coro, E agradecemos aí a participação de todos os deputados e deputadas. Agora com a palavra o deputado Carlos Pimenta, que é presidente da Comissão de Saúde, para suas considerações, para encaminhar os questionamentos dos membros das comissões, da comissão, pelo prazo de cinco minutos. Meu caro presidente Antônio Carlos Arantes, eu quero cumprimentar também o nosso secretário de Saúde, doutor Carlos Eduardo Amoral, e o secretário de Planejamento e Gestão, doutor Otton Alexandre Levi. Muito bem, vou procurar ser sucinto nas minhas considerações e nas perguntas que farei aos dois secretários que, atendendo aí o convite da Assembleia de Minas, retornam a essa casa para prestar esclarecimentos de uma forma transparente, de uma forma tranquila, mostrando que Minas está preocupada, sim, com a epidemia de coronavírus, mais minas e está preparada para poder enfrentar, como tem enfrentado até hoje, enfrentar esse pico da epidemia que deve acontecer nos próximos dias. Nós ouvimos, doutor Carlos, a explanação do senhor a respeito aí das estratégias adotadas pela Secretaria de Estado da Saúde. Eu, como médico, como presidente da Comissão de Saúde, eu quero, primeiro, cumprimentá-lo. Eu tenho dito que, provavelmente, o senhor não deve estar alimentando direito, não deve estar dormindo direito, porque é o maior acontecimento, talvez, do século o que nós estamos passando, e que está acometendo milhares de mineiros, já tirou a vida de mais de 700 também mineiros, e a gente sabe que essa epidemia, ela, verdadeiramente, ela não é uma gripezinha, ela veio para poder abalar as estruturas sanitárias de qualquer país do mundo, basta que a gente analise o que está acontecendo na maior potência do mundo, nos Estados Unidos, a gente sabe perfeitamente que o mundo está apavorado, mas o mundo está reagindo, e o Brasil está reagindo, e Minas está reagindo. eu não tenho nada a acrescentar na apresentação do senhor, eu entendo que a secretaria, ela montou uma estratégia muito forte, um grupo de pessoas que estão preparadas, que estão também empenhadas, quase que 24 horas por dia, no controle absoluto, não só da região metropolitana, mas também de todas as outras macro-regiões. A gente sabe que as dificuldades elas acontecem hoje na região do Triângulo Mineiro, especificamente em Uberlândia, na Terra do Senhor, que é a Juiz de Fora, pela proximidade com o Rio de Janeiro, na região do Vale do Aço, e alguns focos também aqui na região metropolitana. Eu queria chamar a atenção doutor Carlos, é para a região do Vale do Jequitinhonha. O Vale do Jequitinhonha, ele tem nas cidades de Governador Valadares e de Tioflotone, os pontos de referência para quase que um milhão de habitantes, incluindo todo o Vale do Jequitinhonha, parte do norte de Minas, e a região do Vale do Mucuri. e eu tenho tido um contato muito de perto com o deputado doutor Jean, Jean Freire, que é médico, também representante da Comissão de Saúde, e ele está fazendo um trabalho muito bom, visitando as cidades todas, e eu queria pedir doutor Jean chamar a atenção no sentido de que os olhos da Secretaria de Saúde também se recaiam sobre a região do Vale do Jequitinhonha. Ali já houve uma ocupação quase que 100% dos leitos de CTI e é necessário por ser uma das regiões mais fragilizadas que nós temos que ela tenha uma atenção especial. Eu quero chamar a atenção para um outro fato. Nós temos em Minas Gerais algumas empresas que estão construindo as linhas de transmissão da energia fotovoltaica e algumas cidades elas têm uma concentração muito grande de funcionários, especificamente a cidade de Buenópolis, a cidade de Bocaiúva e a cidade de Janaúba. E de um dia para outro os casos eles cresceram muito, o número de casos de testagem positiva. Na última reunião que teve online eu conversava com o presidente da CEMIG chamei a atenção e de uma maneira muito estranha o presidente da CEMIG falou, olha, nós temos 20 mil colaboradores e a informação que eu tenho é que são apenas 20 casos que estão sob controle. Então é necessário que a Secretaria de Saúde ela intervenha junto à CEMIG para que a CEMIG aperte a fiscalização dessas empresas contratadas, porque imagina uma cidade pequena como Buenobos de um momento para outro são 40 casos de pessoas que estão sendo internadas em Curvelo e Corinto e que estão já no CTI. E por fim eu gostaria de colocar a inteira disposição do senhor eu saí de Montes Claros hoje 3 horas da manhã vou retornar daqui a pouco e já me foi feito o pedido para poder fazer uma visita ao hospital de campanha aqui de Belo Horizonte que está sendo preparado para poder entrar em funcionamento e assim eu farei na minha volta para Montes Claros eu quero dar uma passada no hospital porque aconteceram muitas conversas e o governo de Minas diferentemente do que aconteceu no Rio de Janeiro ele agiu de uma maneira muito responsável o doutor Otto esclareceu bem que naquele momento a gente achava que o pico ia acontecer no mês de abril o hospital foi construído com recursos de doações menos de 10% Antônio Carlos dos hospitais do Rio de Janeiro e o pico ele foi sendo protelado prorrogado mais para frente vai acontecer agora no meio de julho e Minas conscientemente responsavelmente não utilizou o contrato inicial com a fundação Guimarães Rosa e agora está preparando para poder colocá-lo em funcionamento de maneira gradual então eu vou passar lá hoje se Deus quiser para que a gente possa visitá-lo como presidente da comissão de saúde mas as explicações do secretário Otto elas me satisfazem porque eu vejo que há uma responsabilidade muito grande nas ações de Minas do governo Zema diferente do governo do Rio de Janeiro do governo do Pará quando o secretário de saúde ele foi denunciado ali na casa dele foram encontradas 400 obras de arte mostrando aí que alguma coisa estava errada nos contratos que estavam acontecendo eu sei da sua idoneidade do seu caráter da sua competência e do seu interesse pela saúde de Minas Gerais e eu garanto aqui na casa que eu já estou aqui por tantos e tantos anos de que o senhor está de parabéns e vai ter o nosso total e irrestrito apoio na condução dos trabalhos no enfrentamento da Covid aqui no nosso estado eu vou agora meu caro presidente fazer algumas perguntas da comissão de saúde ah sim mas antes eu estava eu estou com a reportagem de hoje de Montes Claros jornal Gazeta Norte Mineira e Montes Claros dizendo que Montes Claros está sem anestesia provavelmente medicamentos anestésicos e pode suspender internações da Covid 19 então é muito sério o senhor já falou já está no processo de economia suspender cirurgias deletivas mas isso não pode acontecer você não consegue tratar um paciente no CTI se você não tiver relaxantes musculares não tiver sedativos porque senão torna-se impossível né intubação de qualquer paciente bom então vamos lá as perguntas primeira pergunta eu vou tirar aqui a máscara nós estamos com um distanciamento social de dois metros para que eu possa colocar o óculos e fazer a leitura das perguntas dos membros da comissão de saúde doutor Wilson doutor Wilson está na cidade de Muriaé passando uma perda danada porque a cidade aumentou muito os casos lá de Covid ele pergunta a micro região de Muriaé está com 100% dos leitos de UTI ocupados e com uma taxa muito grande de incidência da Covid e de óbitos hoje o Hospital São Paulo não tem nenhum leito disponível nem para Covid nem para outros pacientes qual ou quais as providências da Secretaria de Saúde para a região ele lembra que remanejou recursos da emenda parlamentar para melhorar o atendimento aos pacientes da Covid do Hospital São Paulo da Casa de Caridade de Muriaé o dinheiro já foi depositado na conta do Fundo Municipal de Saúde a Câmara dos Vereadores já aprovou a utilização dos recursos para o hospital mas uma questão burocrática relativa a uma resolução da Secretaria de Estado de Saúde impede que o hospital use o dinheiro a pergunta do doutor Wilson e o esclarecimento de doutor Wilson deputado doutor Elita Arquínio nosso decano aqui da casa médico empresário secretário estamos reafirmando o pedido de dez respiradores e equipamentos necessários para atender o déficit do CTI do Hospital Regional Antônio Dias tendo em vista que é o único hospital público da FEMIG na macro região do Alto Paranaí Paranaíba e Noroeste composta por 33 municípios a sede em Patos de Minas com população abrangente de cerca de 900 mil pessoas e ele afirma já temos o espaço reservado e adequado para a colocação dos leitos foi prometido pela FEMIG a instalação dos referidos equipamentos nesse sentido estamos aguardando o mais urgente possível as ações do governo os dez leitos para covid estão permanentemente ocupados as mortes estão aumentando e a doença espalhando em sentido de uma forma capilar permita-me pedir desculpa pela insistência mas o momento exige medidas emergenciais e também ele afirma que está aguardando implantação e funcionamento do novo tomógrafo na cidade de Patos de Minas pergunta de assim e doutor ainda pede para poder passar ao senhor a pergunta se é a polícia militar que vai entregar os respiradores deputado doutor Paulo nosso querido amigo doutor Paulo do sul de Minas está fazendo também um trabalho muito grande incansável naquela região juntamente com o nosso presidente Carlos Arantes deputado Dalmo e vários outros colegas daquela região ele está pedindo para perguntar ao senhor há falta de anestésico e bloqueadores nos hospitais do estado esses medicamentos são essenciais para tratamento de pacientes em UTI assim como para realização de exames o que implica tanto nos pacientes em tratamento da covid quanto para outras enfermidades quais são as medidas que o estado está tomando frente a essa falta desse medicamento nos hospitais o senhor já tocou no assunto eu também toquei mas é importante que a gente reafirma por último doutor Carlos a última pergunta é do deputado doutor Gleico doutor Gleico Franco ele pergunta boa tarde caro secretário doutor Carlos Eduard primeiro em minha região a maioria dos municípios integram a macro centro sul a principal preocupação é o credenciamento de leitos de UTI pelo Ministério da Saúde realmente é uma preocupação que está presente aí na grande maioria dos deputados dessa casa existem pedidos de 27 leitos de credenciamento para o município de Conselheiro Lafayette ou seja 10 para o hospital de campanha e 17 para o hospital São José e 20 leitos para o município São João Del Rey que as prefeituras têm tido dificuldades de credenciar qual a providência que a Secretaria de Estado da Saúde tem tomado para concretizar o credenciamento desses leitos e por último ele gostaria de saber também se a Secretaria de Estado da Saúde já chegou a conclusões cientificamente embasadas sobre o momento em que haverá o pico quanto tempo durará o platô e quando começará o declínio da pandemia e se pelos dados e pela análise da sua equipe já se pode ter uma previsão de quando o Estado deverá voltar à normalidade no que tange o retorno nas atividades econômicas essas são as questionamentos do deputado Glaicon Franco no mais nós vamos esperar os questionamentos dos outros líderes as respostas do senhor e no final a gente fará as considerações finais muito obrigado doutor Carlos muito obrigado doutor Otton Levi com a palavra o secretário doutor Carlos Eduardo Obrigado deputado Cássio Pimenta pelas pontuações e ponderações eu vou seguir direto para as respostas eu acho que é importante a gente pontuar aqui pergunta do deputado Toruilso sobre Muriaé Muriaé nós fomos informados que teve um aumento realmente grande dos casos já há algum tempo há mais de 15 dias nós havíamos orientado através de videoconferência aquela região de saúde a aumentar o isolamento social e agora parece que efetivamente a prefeitura está com um aumento maior do controle do isolamento eu acho que é importante nós frisarmos isso ou seja a epidemia ela está aí a epidemia o vírus não combina com a gente as coisas ou seja o vírus ele não tem essa ideia de vamos flexibilizar um pouco vamos tolerar um pouco ele tem um curso próprio e esse curso próprio do vírus ele faz com que nós estejamos muito atentos porque se nós perdemos o tempo do controle da epidemia muitas vezes nós podemos passar por momentos difíceis por que que eu pontuo isso porque muitas vezes eu vejo que o foco de muitas pessoas tem sido em respiradores tem sido em estrutura hospitalar se nós compararmos o que nós temos hoje no mundo o que nós vimos acontecer no mundo com o nosso possível futuro a gente vê que países com estrutura hospitalar muito mais avançada muito mais robusta do que o Brasil passaram muitos apertos porque não tiveram um isolamento adequado não tiveram o controle da transmissão do vírus por que que eu falo isso porque a única forma de nós termos capacidade hospitalar de atender todo mundo que chega é nós tendo nós termos um isolamento adequado de forma a reduzir a quantidade de pessoas que cheguem caso contrário fica difícil nós ampliarmos a rede de tal forma a conseguimos atender todo mundo é importante lembrar que uma rede de assistência à saúde ela depende de estrutura física ela depende de equipamentos ela depende de medicamentos e também de recursos humanos hoje uma das maiores dificuldades que nós temos são recursos humanos já porque não se forma recurso humano da noite para o dia então nós temos que lembrar disso especificamente em relação a Muriaé eu queria parabenizar o prefeito eles têm tido uma ação importante agora uma ação rígida entraram em isolamento mais rígido neste momento é isso que vai evitar que tenha uma sobrecarga muito grande a região de Muriaé é uma região que trabalha dentro de uma macro região de saúde que é a região sudeste na região sudeste nós ainda temos uma ocupação de leitos que permite um coxim de absorção de casos isso tanto na região de Leopoldina quanto na região de Ubar e quanto a própria sede de macro que seria Belo Horizonte nesse intervalo nós estamos encaminhando para a região de Muriaé ventiladores para aumentar um pouco a capacidade instalada lá mas eu gostaria de deixar aqui muito claro o seguinte nós vamos aumentar a capacidade instalada vamos encaminhar respiradores nós entendemos que em algum momento nós vamos ter dificuldade de recursos humanos então é fundamental que o isolamento seja o mais adequado possível a prefeitura já está fazendo a ação dela mas nós precisamos que a sociedade também entenda que esse é um momento de distanciamento para que não tenhamos o crescimento exponencial da doença em relação ao questionamento do deputado Elie Tarquino quanto ao Agarrade desculpe parece que o doutor Wilson fez um questionamento sobre as emendas ah tá é importante porque da mesma forma que ele está relatando esse fato outros deputados também relataram a dificuldade burocrática para liberar essas emendas para que o hospital possa gastar os recursos indicados por ele em relação às emendas o que nós fizemos na Secretaria Estadual de Saúde foi operacionalizar o mais rápido possível a efetivação de todas as emendas hoje a Secretaria Estadual de Saúde tem pouquíssimas pendências de emendas de deputados estaduais isso é importante a gente lembrar o caso específico de Muriaé é que houve mudança de plano ou seja a emenda tinha um objeto e depois de nós termos transferido já o valor financeiro para o Fundo Municipal de Saúde houve uma mudança de objeto e isso naturalmente tem que voltar para ser reavaliado na Secretaria Estadual de Saúde essa reavaliação ela tem que novamente seguir o trâmite técnico mas efetivamente a Secretaria já havia feito a aprovação já havia a transferência ou seja nós não estávamos de uma certa forma atrasado mas uma reavaliação naturalmente acaba levando a alguma demora nesse contexto mas nós estamos tentando ser os mais ágeis possíveis então isso foi um eu acho que foi até um feito do ponto de vista da Secretaria Estadual de Saúde nós esse ano conseguimos operacionalizar as emendas de uma forma muito célebre se comparado com os anos anteriores espero que tenha respondido em relação a pergunta do deputado Ele Tarquino o Agarrade que é um hospital da FEMIG em Patos de Minas ele tem um plano de expansão de mais 10 leitos eu tenho mantido contato muito próximo com o prefeito de Patos de Minas porque para que essa expansão seja plena nós precisamos tirar momentaneamente a maternidade normal de dentro do hospital para que nós consigamos ter leitos de enfermaria para que os pacientes saiam do CTI e sejam encaminhados à enfermaria e nós liberemos vagas do CTI do ponto de vista dos próximos 10 leitos isso já está em operacionalização em relação a respiradores para o Agarrade esses respiradores eles vão através da FEMIG a FEMIG tem respiradores para essa ampliação então isso não seria problema e cabe aqui nós ressaltarmos também que o Agarrade Patos faz parte na saúde do Noroeste de Minas que é a nossa macro região de saúde e nessa macro região de saúde tanto em Paracatu quanto em Unaí nós estamos expandindo o leito também para tentar diminuir o afluxo de pacientes para Patos ou seja diminuir a sobrecarga de Patos isso a gente tem já está em fase avançada no hospital municipal de Unaí nós já encaminhamos monitores respiradores então nós entendemos que está muito avançado o processo lá naturalmente pode ter uma ou outra dificuldade mas isso é até interessante aqui ressaltar como tem sido feita a lógica de distribuição de respiradores o que nós fazemos no estado hoje a medida que nós rodamos o nosso sistema de inteligência para ver para onde esses respiradores iriam assim que se define um hospital e uma cidade nós entramos em contato com o prefeito e com o gestor do hospital de forma que nós tenhamos a garantia que esse respirador chegando no hospital ele vai entrar em operação no máximo em sete dias isso para nós é muito importante porque neste momento nós evitamos ao máximo respiradores principalmente aqueles respiradores de UTI mesmo não os BIPAPs que eles fiquem parados aguardando a operacionalização dentro dos hospitais isso nós já fizemos uma rodada estamos começando outra rodada justamente para a gente ter o máximo de celeridade em relação ao tomógrafo eu tenho que dar uma conferida como que está o andamento reforçando que isso aí faz parte da FEMIG e na quinta-feira que vem provavelmente eu vá a Patos junto com o presidente da FEMIG para nós fazermos uma avaliação nesse sentido questionamentos do doutor Paulo sobre os medicamentos é muito importante a gente reforçar aqui o último levantamento que nós fizemos buscando os prestadores como que estava o estoque médio dos prestadores no estado eu acho que é muito importante nós lembrarmos que o estado de Minas ele tem uma característica que a grande parte dos nossos prestadores eles são privados eles são filantrópicas que receberam valores lá em março para adquirir medicamentos e o estoque esse estoque na média do estado tem em torno de 30 dias de estoque nós estamos tentando isso é um desabastecimento nacional que essa mundial porque um dos maiores produtores desse tipo de medicamentos é a Índia e a Índia ela esteve até bem pouco tempo sob lockdown então ela teve uma parada da produção muito grande só que nós junto com o ministério junto com o CONAS estamos tentando fazer uma aquisição para o país inteiro para que nós possamos ter esses tipos de medicamento isso é um problema que me preocupa eu acho que e quando a gente fala de preocupação aí cai numa responsabilidade coletiva que nós devemos neste momento evitar cirurgias eletivas para reduzir o risco de desabastecimento em relação ao questionamento do deputado doutor Gleico sobre o credenciamento nós estamos em contato direto com o ministério da saúde nós tivemos um credenciamento de 328 leitos na semana passada se eu não me engano o ministério sinalizou que vai credenciar pelo menos mais 200 leitos em breve naturalmente quem define onde será credenciado é o ministério nós apresentamos os nossos pedidos eles avaliam nós estamos buscando mais credenciamentos mas de uma forma geral como nós sabíamos que poderia haver já uma dificuldade de credenciamento nós fizemos uma resolução e um projeto na secretaria estadual de saúde ou seja hospitais que porventura não tenham tido ainda credenciamento do ministério basta esses hospitais fazerem a opção pelo credenciamento na secretaria estadual de saúde esse credenciamento nosso é facilitado ele está com a capacidade ociosa ou seja não vai haver limitação desse nosso credenciamento neste momento ele é um credenciamento que tem um foco em ser efetivamente transitório ou seja se credencia no estado assim que credenciar no governo federal a gente tira o credenciamento do estado é justamente para que não haja risco de desassistência e eu gostaria de enfatizar com muita ênfase realmente sei lá se isso seria redundante mas que o estado nesse sentido dos prestadores que habilitaram seus leitos nossos fácil esses prestadores eles receberão pelo serviço prestados nós tivemos já uma resolução da CIB sobre o pagamento dos que já foram habilitados eles vão receber esses valores essa resolução já foi publicada e já está em fase de receber a documentação do prestador para poder fazer efetivamente o pagamento então não há nesse momento absolutamente nenhum interesse eu acredito que nenhum risco dos prestadores que forem nossos parceiros nesse enfrentamento da covid não receberem os valores em relação ao pico que foi uma pergunta também realizada nós temos deputado a projeção do pico para dia 15 de julho mas eu volto a reforçar que nós não queremos ter um pico ter um pico sempre vai representar algum grau de estresse de toda capacidade assistencial e nós gostaríamos de evitar isso então foi baseado nessas projeções do pico que nós começamos a fazer reuniões com todas as lideranças dos prefeitos secretários municipais de saúde das macro regiões orientamos os cuidados adequados ao isolamento o momento que era o momento de aumento de casos em relação ao platô nós entendemos que uma vez que se passe a maior demanda pelo pico nós entraremos no platô mas esse platô ele vai ter novas ondas essas ondas a gente tem visto em todos os países do mundo então não dá para nós entendermos que o Brasil será diferente que Minas Gerais será diferente e isso vai fazer com que nós tenhamos um novo normal eu tenho feito uma comparação que essa epidemia será igual soltar uma pipa um papagaio a gente vai em alguns momentos que está mais tranquilo a gente acorda e aí deixa a sociedade andar mais a atividade econômica embalar se volta em alguma região do estado apertar e ter um aumento importante de casos a gente tem que voltar a ter um isolamento para frear esse aumento isso daí não será somente uma vez isso provavelmente acontecerá mais algumas vezes ao longo do enfrentamento da epidemia e o declínio mesmo ele virá ou com uma contaminação extensa da sociedade acima de 60% das pessoas pelo menos ou com a chegada de uma vacina o que acontecerá primeiro mas nós estamos então caminhando para uma nova realidade com um número maior de casos diários eu me preocupo muito que eu entendo que essa é uma doença grave igual deputado Carlos Pimenta falou que nós teremos infelizmente alguns óbitos isso faz parte da doença isso faz parte dessas viroses que atacam muito o pulmão só que é muito importante que as secretarias de saúde as estruturas hospitalares elas tenham condição de dar o atendimento às pessoas tendo condição de dar o atendimento às pessoas nós infelizmente teremos perdas por conta da doença grave não por conta da desassistência então toda a estrutura toda a lógica do combate à epidemia é para nós evitarmos a desassistência e isso até o momento a gente tem conseguido eu acredito que com os nossos dimensionamentos se nós tivermos esse equilíbrio no isolamento nós não teremos desassistência acho que são essas perguntas muito obrigado secretário Carlos Eduardo passaremos agora a palavra para os vídeos para suas considerações e para encaminhar os questionamentos dos parlamentares dos blocos pelo prazo de cinco minutos com a palavra deputado Sávio Souza Cruz o líder do bloco Minas tem história nos informa que abre ele nos informou que abre mão do seu tempo de fala em nome da severidade dos trabalhos pois o bloco já está bem representado pelo deputado Carlos Pimenta e Inácio Franco agora com a palavra deputado Gustavo Valadares líder do bloco SOU Minas Gerais para suas considerações e para encaminhar os questionamentos dos parlamentares do bloco pelo prazo de cinco minutos deputado Gustavo eu só gostaria de antecipar que a minha pergunta que eu faria através de vossa excelência já está contemplada com a pergunta que foi feita pelo doutor Paulo e respondida por doutor Carlos Eduardo a respeito da falta aí de alguns medicamentos possíveis no futuro bom dia a todos bom dia presidente deputado Antônio Carlos Arantes grande amigo bom dia aos dois secretários agradecendo mais uma vez a presença dos dois na assembleia acho que há muito para não dizer acho que nunca tivemos um governo com tamanha presença de secretários é constante presença de secretários em reuniões na assembleia legislativa o que é para tanto para o poder legislativo quanto eu acredito para o executivo também motivo de muita satisfação como o deputado Antônio Carlos Arantes já se sentiu contemplado com a sua pergunta pergunta feita por outro deputado eu farei aqui apenas perguntas do deputado Bartô companheiro nosso de bloco do partido novo são quatro perguntas eu farei as quatro e em seguida os secretários poderão respondê-la a primeira pergunta é a seguinte o secretário de saúde de Santa Catarina optou por testar maciçamente a população ao invés de investir em compra de respiradores e leitos de CTI a situação de Minas Gerais está cada vez pior porque é porque Minas é o terceiro estado que menos testa a população essa é a primeira pergunta a segunda pergunta do deputado Bartô os números de morte pela covid crescem diariamente o pico da pandemia está previsto para o dia 26 de junho como se explica então que o processo licitatório para equipes do hospital de campanha como se explica que o processo licitatório para as equipes do hospital de campanha ocorrerá entre os dias 27 do 6 e 2 do 7 ou seja após o pico terceira pergunta hoje o Expo Minas tem quase 800 leitos chamados de transição existem equipes treinadas e capacitadas para este momento não seria o caso de transferir pacientes que estão ocupando leitos em CTI para esses leitos de transição e a última pergunta também do deputado Bartô por que o estado não montou um plano de contingência envolvendo por exemplo uma central de medicamentos para evitar a falta de medicamentos essenciais como por exemplo os relaxantes musculares são essas as perguntas mais de uma vez agradecendo a presença dos dois secretários e a Bela deixando aqui um abraço também ao deputado Carlos Pimenta presidente da comissão de saúde que se faz presente aí também e parabenizando o presidente Antônio Carlos Arantes pela belíssima condução da reunião desta manhã um grande abraço a todos felicidade muito obrigado muito obrigado deputado Gustavo também está presente o deputado Vil Pereira Gustavo Santana aqui em plenário com a palavra deputado secretário Carlos Eduardo obrigado pelas perguntas eu vou tentar aqui responder uma a uma e contextualizando o que foi feito eu vou começar pela última porque o Estado não montou um plano de contingência envolvendo eu acho que essa resposta é que nós montamos um plano de contingência envolvendo medicamento sim isso faz parte do planejamento que nós fizemos na secretaria é muito importante lembrar que esse plano de contingência ele começou com repasse de 91 milhões de reais para os hospitais que teriam terapia intensiva o objetivo era claro era que os hospitais se preparassem isso foi no início de março além disso sabendo que poderia haver algum grau de desabastecimento nós iniciamos um processo de compra através do CSC de medicamentos esse processo ele já está na sétima rodada se eu não me engano e todas as vezes a gente tem tido deserto então a gente tem na verdade um desabastecimento nacional isso não tem relação com o plano de contingência tem relação com a baixa de oferta nacional eu acho que são duas coisas muito diferentes que tem que ser levadas em consideração o secretário fala mais perto do microfone que está um pouco prejudicada ok vou tirar a máscara a gente está distanciado já estamos na distância de dois metros não tem problema eu acho que fica melhor então ou seja há um plano de contingência nós estamos caminhando com esse plano de contingência só tem que tomar um pouco de cuidado em relação a um desabastecimento que é mundial e nacional como se não fosse uma ação eficiente da secretaria quando nós vamos falar sobre testagem eu acho que é importante contextualizar também que a testagem em massa ela é uma das ações testagem em massa ela tem que ter um objetivo claro que não a curiosidade para saber quem tem doença ou quem não tem doença a curiosidade para saber quem tem doença ou não isso de uma forma geral ela não traz benefícios seria um gasto de dinheiro para uma doença autolimitada então qual que são os objetivos da testagem o primeiro objetivo da testagem é nós identificarmos aqueles casos graves que estão internados para que nós saibamos dentro do ambiente hospitalar qual que é aquele paciente que tem que ser tratado como covid e se permanece tratando como covid ou aqueles pacientes que tem outras doenças ou seja a testagem como diagnóstico diferencial e intrahospitalar essa testagem ela tem objetivo além disso existe uma outra testagem que é a testagem para nós recompormos força de trabalho ou seja tanto na segurança pública quanto na assistência saúde essa testagem buscando a recomposição de força de trabalho ela tem um objetivo muito prático ambas já são orientadas pelo governo desde o início da epidemia além disso nós temos a testagem também com o objetivo de controle de surtos em algum lugar que nós temos um surto maior nós temos a indicação da testagem com o objetivo de controle de surtos porque surto pode trazer um aumento muito grande na transmissão que é diferente daquele número de casos ou seja no surto nós sempre teremos um número maior de casos mas eles tendem a ser restritos a um local é o surto na empresa é o surto no hospital é um surto na instituição de longa permanência qual que é a diferença é que quando esse surto está dentro e restrito a esse ambiente nós isolamos o ambiente testamos todo mundo o medo que nós temos maior do surto é quando o surto ele serve como um start como o início de uma explosão de casos e que nós não teríamos o isolamento então nós testamos quem está em surto também as áreas de surto fora disso nós entendemos que a testagem ela seria importante para nós buscarmos o contact tracking o que é isso aquelas pessoas que estão sintomáticas nós tentarmos rastreá-las e com esse rastreamento nós identificamos os contactantes aí nós vamos para alguns problemas práticos ou seja o Ministério da Saúde ele acabou enviando testes para outros estados principalmente aqueles acometidos eu acho que é interessante que se entenda como funciona o Sistema Único de Saúde dentro do Sistema Único de Saúde esses testes eles habitualmente vêm do Ministério da Saúde então é função do Ministério da Saúde distribuir esses testes o Ministério ele fez uma lógica que eu concordo que é a lógica de mandar mais testes aonde tem mais casos e onde está com mais estresse ou seja de uma forma geral o Ministério encaminhou mais testes para os estados que estavam mais com estresse Minas Gerais sabendo que nós estávamos recebendo um pouco menos de teste principalmente com o objetivo de ter sempre um plano B nós adquirimos 150 mil testes esses testes como nós falamos eles são uma parte do processo nós temos os testes nós temos os insumos e aí vem um problema que é um problema também que ficou nacional que felizmente agora nós estamos caminhando para resolver que é o SUAB que seria aquele equivalente ao cotonete do ponto de vista nasal esse SUAB ele ele esteve em falta há muito tempo então nós tivemos que controlar um pouco a execução dos testes agora eles estão chegando os frascos também estão em falta estão chegando agora e além disso Minas Gerais é um estado pioneiro no estudo sobre o uso da saliva validação da saliva na testagem para o coronavírus nós já temos um número grande de casa em breve nós teremos a validação disso isso vai fazer com que nós não precisemos usar o SUAB e aí sim nós possamos ampliar consideravelmente a testagem e eu acho assim eu sou muito cauteloso eu acho que gastar testes no momento que nós temos risco de ter um pico igual todos absolutamente todos os estados e os países do mundo tiveram a gente tem que entrar no pico com a capacidade de realizar exames para todos os pacientes que tiverem internados e os profissionais de saúde nesse contexto ou seja hoje nós estamos caminhando para o pico com praticamente o estoque abastecido o estoque de SUAB abastecido o estoque de frascos está sendo reabastecido de forma que nós não venhamos a ter falta de exames no momento que nós tivermos uma demanda maior assim que nós tivermos a certeza absoluta que nós temos sobra de exames para o momento do pico nós começaremos a ampliar nós estamos fazendo um contact tracking sintomático orientando as prefeituras e dentro em breve nós faremos também com a testagem mas eu sempre enfatizo testagem não pode ser para matar a curiosidade de quem tem ou não a doença porque a doença é autolimitada a testagem tem que ter um objetivo no controle da transmissão da doença em relação ao número de mortes pela covid com o pico dia 26 de junho como se explica então o processo solicitatório de uma forma geral eu acho que nós temos que entender o que está acontecendo nós estamos tendo um aumento de casos nós estamos num terço inferior ainda do que seria o pico projetado esse pico não é para 26 de junho ele está sendo projetado pelo menos para o dia 15 de julho no fundo nós já tomamos medidas que era reforçar o distanciamento social e esse reforço do distanciamento social ele tem por objetivo muito claro evitar o pico esse hospital de campanha ele foi projetado para ser um hospital de baixa complexidade um hospital com leitos de enfermaria no máximo com o objetivo de caso houvesse uma explosão muito grande de casos ele fosse a entrada da rede de saúde hoje nós temos equivalentes ao hospital de campanha 200 leitos por abrir no Galba e também a rede de saúde da macrocentro e do estado como um todo nesse nível de assistência ela definitivamente não está sobrecarregada a macrocentro está com ocupação abaixo de 60% nos leitos clínicos a região do estado está próximo disso ou seja nós não temos uma sobrecarga tão grande para pensarmos em abrir o hospital de campanha isso me parece ser imprudente a gente neste momento ter um gasto muito alto para um hospital que ficaria ocioso me preocupa e me chama atenção a necessidade de nós expandirmos leitos de terapia intensiva nós estamos recebendo agora os respiradores nós estamos começando a expandir leitos de terapia intensiva no interior de Minas já abrimos mais de 140 leitos recentemente com a chegada dos respiradores dentro da região metropolitana a FEMIG que está expandindo seus leitos para dar esse apoio a região metropolitana nós estamos conversando com gestores de cada uma das cidades que tem condição de abrir leitos de terapia intensiva e aqui eu reforço leito de terapia intensiva não pode ser aberto em qualquer local o leito de terapia intensiva tem que estar numa unidade hospitalar uma unidade que tem estrutura porque o custo é menor o início da atuação é muito mais rápido e principalmente a qualidade da assistência onde nós já temos estrutura nós já temos equipes treinadas para lidar com paciente grave nós já temos protocolos então a lógica do nosso plano de contingência foi sempre essa lógica de abrir leitos de terapia intensiva onde nós já tínhamos expertise para isso a gente usa uma frase que é fazer mais e melhor na terapia intensiva ou seja não é criar leitos aonde nunca houve é aproveitar a expertise que já tem em hospitais e aumentar fazendo mais e de preferência melhor hoje o Expominas tem quase 800 leitos de chamadas de transição existe a equipe de treinados capacitados nesse momento em relação então ao Expominas eu entendo que neste momento ele não seria para se abrir nós temos condição de através de junto com a PM abrir leitos inicialmente de forma nenhuma nós vamos abrir 800 leitos de uma vez isso para abrir esses 800 leitos de uma vez seria uma falha muito grande no isolamento social nós entendemos que primeiro a gente isola depois a gente dá assistência isso daí é fundamental porque se a gente tiver necessidade de abrir esses 800 leitos isso significa muito claramente que estourou a epidemia no Estado e isso nós não queremos chegar de forma nenhuma nós vamos fazer de tudo que for possível para que nós evitemos de chegar nesse nível eu acho que basicamente era isso muito obrigado secretário querido Eduardo agora nós vamos passar a palavra para o deputado Cássio Soares que é líder do bloco liberdade e progresso falando nisso deputado Cássio o deputado Duarte Becher passou por aqui secretário já tem uma pergunta que Campo Belo são 20 casos já confirmados dois óbitos e que vai ter 10 CTIs 20 CTIs e estão criando mais 10 então a pergunta é sobre o envio de respiradores para Campo Belo com a palavra o deputado Cássio Soares muito bom dia presidente Antônio Carlos muito bom dia secretário Carlos Eduardo os demais membros do governo não sei se o secretário Otto ainda está presente mas também cumprimentá-lo e a todos que nos acompanham aí colegas deputados deputadas e população mineira secretário antes de mais nada cumprimentá-lo pela apresentação pude perceber aqui que das demais vezes que o senhor teve nos deu a satisfação de contar com a sua presença aqui na Assembleia essa é a primeira vez que de forma mais enfática eu vejo a secretarista do Auto Saúde através do senhor defender mais veementemente a questão do isolamento social isso se dá possivelmente pelo aumento dos casos que estão sendo constatados e aferidos no nosso estado de Minas Gerais diante disso eu pergunto essa defesa pelo isolamento ela está se dando no tempo correto não deveríamos talvez termos defendido esse isolamento há mais dias talvez para que a gente evitasse esse número de contaminações em grande número como nós estamos percebendo outro ponto secretário nós o senhor citou aí também sobre os leitos requisitados da saúde mental em especial sobre a situação do hospital Galva Veloso e o hospital Raul Soares vários setores da comunidade estão relatando uma grave descontinuidade do tratamento psiquiátrico de centenas de pacientes sob a justificativa da necessidade de leitos para combater o covid-19 a doença covid-19 o senhor disse que essas adaptações do hospital elas ainda acontecerão mas é muito importante para que esses pacientes psiquiátricos que estão tendo essa descontinuidade possam saber eu questiono ao senhor também se passado esse período de pandemia se nós teremos o retorno das atividades e dos atendimentos de excelência que o hospital Galva Veloso e Raul Soares prestavam antes desses problemas de fechamento ou suspensão dos trabalhos inclusive vários dos funcionários tiveram as suas transferências ex-oficio publicadas e feitas então gostaria dentro dessa linha de saber se houve esse planejamento adequado para a medida e se os atendimentos dos hospitais psiquiátricos citados retornarão após a pandemia um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui e solicitar esse conhecimento é sobre o plano Minas Consciente que de forma muito coerente muito efetiva o governo do estado produziu o plano Minas Consciente e sugeriu aos municípios já foi realizada a avaliação da adesão pelos municípios nos casos em que o plano foi aderido os resultados foram os esperados pelos municípios de acordo com os números de cada município e para finalizar secretário nós temos a questão da farmácia de Minas existe uma estimativa de ampliação das entregas em domicílio para o grupo de risco em outros municípios como é realizada a avaliação de prioridade de implantação dessa medida nos municípios e na verdade terminando concluindo agora nós sabemos que as equipes de saúde que estão na linha de frente são as mais vulneráveis às contaminações da doença Covid-19 pelo coronavírus a secretaria ela está amparando e garantindo estrutura para que esses profissionais da área da saúde tenham condições de segurança profissional mínimas para poder atuar nessa linha de frente ao combate ao coronavírus então esses são os questionamentos do bloco liberdade progresso eu quero mais uma vez aqui agradecer a participação e nos colocarmos à disposição secretário Carlos Eduardo população mineira para que a gente possa dar sequência no bom trabalho para que a gente possa colaborar com as medidas interessantes e as medidas eficientes que vão salvar vidas da população mineira e evitar maiores danos principalmente na área da saúde quem tem doente em casa tem pressa e precisa do melhor atendimento da rede pública de saúde muito obrigado senhores obrigado deputado Cássio em relação a Campo Belo e a necessidade de ventiladores eu acho que aqui volta a gente ter aquela ideia do que é o plano de contingência macro regional e a estratificação de demanda para que nós possamos à medida que os respiradores venham chegando nós encaminharmos então Campo Belo faz parte da macro oeste e nós estamos avaliando como que está a situação da macro oeste e conforme for nós encaminhamos no tempo correto os respiradores que chegarem aqui cabe uma informação porque a macro oeste ela teve uma até uma redução na ocupação na última avaliação do Minas Consciente que nós estamos realizando não foi aquela redução gigantesca a ponto de poder achar que poderia avançar em onda do Minas Consciente até mesmo porque não é esse momento agora que nós estamos caminhando para o pico mas efetivamente ou seja nós tivemos até uma redução da ocupação da macro oeste isso mostra eficiência lá do trabalho que está sendo feito pelas gestores locais principalmente no isolamento e também na ampliação de leitos que nós tivemos uma outra informação também do deputado Caspimento que eu tinha esquecido da região do Jequitinhonha nós encaminhamos dez ventiladores para lá esses ventiladores já se transformaram em leitos de terapia intensiva estão indo mais dez agora e nós hoje lá no Jequitinhonha nós tivemos uma queda significativa da ocupação com a entrada de operação desses dez novos leitos de terapia intensiva em relação ao isolamento eu acho muito pertinente afirmar ou seja Minas Gerais teve isolamento oportuno nós só não tivemos isolamento oportuno como fomos o primeiro estado a entrar em isolamento ou seja nós estamos hoje discutindo três meses depois a possibilidade de um pico porque nós entramos em isolamento correto se não muito provavelmente a nossa história teria sido muito próxima dos picos que São Paulo e Rio de Janeiro tiveram então eu acho que nós tivemos um isolamento correto sim uma vez que nós notamos que grande parte dos municípios em algum momento já estavam tendo dificuldade de manter o isolamento nós lançamos o programa Minas Consciente que foi o primeiro programa do país também com essa ideia de adequar o isolamento a realidade epidemiológica de cada região esse programa ele trouxe alguns critérios que foram inovadores e a gente tem que lembrar que essa epidemia tudo que a gente tem feito a gente tem que estar constantemente revisando porque não existe literatura nem benchmark tão avançado para nós fazermos mas nós fomos também o primeiro no Minas Consciente o Minas Consciente avaliando o critério epidemiológico de cada região ele permitiu que algumas regiões avançassem um pouco e depois retornassem também ou seja essa ideia das ondas ela está acontecendo agora e ela vai acontecer em vários momentos da epidemia então eu acho que isso para nós é importante isso está mostrando que o Minas Consciente ele foi um programa robusto Rio Grande do Sul fez parecido São Paulo está fazendo parecido Ceará parecido Goiás parecido ou seja isso mostra que nós estamos dentro de uma possibilidade de variação muito próximo do que tende a ser a realidade e eu achei muito pertinente essa pergunta assim o Minas Consciente ele foi bom e adesão ao Minas Consciente está trazendo benefício a resposta na minha visão deputado Cássia assim hoje nós temos em torno de 150 municípios que fizeram adesão como eu tenho informação semanal que a sede me passa pode estar um pouco desatualizado mas é algo nesse número a região sudeste foi a região que teve a maior adesão de municípios ao Minas Consciente e consequentemente foi a região que de maio para cá teve proporcionalmente o menor crescimento então nós entendemos que o Minas Consciente ele tem uma lógica assim para mim eu já estaria satisfeito se o Minas Consciente não tivesse deixado crescer demais e como ele está dentro do comparativo com as demais regiões mostrando uma eficiência naturalmente a gente tem que acompanhar isso mas chama muita atenção a região a macro região que teve maior adesão está com a melhor performance de uma forma global né e a farmácia de Minas a gente vem isso tem uma dificuldade que envolve múltiplos parceiros envolve a operadora de táxi né 99 envolve a defesa civil envolve a saúde para que nós entreguemos em casa das pessoas que estão no grupo de maior risco a gente vem ampliando isso mas a cada ampliação a gente vai e prepara uma próxima porque isso envolve toda uma logística que isso não é muito simples mas nós vamos continuar ampliando e o nosso objetivo também é além de ampliar para aquele grupo que foi definido nós ampliarmos os grupos em todas as regiões em relação às equipes de saúde eu acho que primeiro é que eu gostaria de agradecer nós estamos vendo os profissionais de saúde muito engajados trabalhando com seriedade como é o de costume diga-se de passagem ou seja o trabalho em Minas tem sido muito qualificado nós sempre pensamos que é importante a proteção dos profissionais de saúde o que nós fizemos então os hospitais receberam valores para a compra de EPI a Secretaria Estadual de Saúde comprou EPIs para ter um estoque regulador a CEPLAG junto com a Defesa Civil fez o plano Protege Minas para aqueles prestadores ou Secretarias Municipais de Saúde que não estivessem conseguindo comprar EPI comprassem ou então pegassem na Defesa Civil a preço de custo isso também deu uma magnitude importante na proteção dos servidores de saúde a FEMIG ela tem um estoque grande esse estoque dá para um bom tempo isso não significa que a gente vai usar de forma aleatória ou seja tem que ter protocolo para o uso de equipamentos de proteção individual até mesmo para ter mais segurança no uso mas de forma nenhuma nós pensamos em que haja desabastecimento nesse momento além disso nós temos junto na FEMIG que é diretamente o órgão do Estado nós temos um ambulatório para acompanhamento de profissionais de saúde que possam ter sintomas da Covid-19 então assim além disso também acompanhamento psicológico nesse ambulatório nós estamos ampliando o ambulatório nós temos uma preocupação muito grande com esses profissionais e eu voltei aqui porque eu saltei uma pergunta que era a respeito do Galba Veloso nós temos toda uma rede de atenção à saúde mental essa rede de atenção à saúde mental ela é uma rede tripartite que envolve município estado e união o estado ele tem dois hospitais que são destinados à saúde mental que é o Raul Soares e que é o Galba a gestão da saúde mental ela passa pelos municípios ou seja o município ele conduz as pessoas dentro das indicações dos protocolos municipais e quando há necessidade de internação os municípios quem encaminham então isso é muito importante porque o estado não tem essa gestão do encaminhamento da saúde mental nós entendemos que em momentos excepcionais nós temos que ter ações excepcionais neste momento nós optamos por abrir 200 leitos de enfermaria no Galba Veloso que são possíveis para nós ampliarmos a capacidade da COVID porque nos pareceu que esse momento era um momento excepcional e que nós tínhamos um risco maior em relação a COVID os pacientes que estavam internados no Galba Veloso em grande parte foram encaminhados para o Raul Soares e também alguns que tinham condição de ser acompanhados em casa a critério das prefeituras eles foram encaminhados para os acompanhamentos em casa em casas de acompanhamento do paciente psiquiátrico é muito importante assim enfatizar que nós eu já tive contato com o Fábio nós queremos ter um atendimento psiquiátrico do paciente internado que seja um atendimento exemplar para mim isso é muito importante nós temos que ter uma condição muito boa nós temos que buscar um projeto de cuidados do paciente psiquiátrico que seja um projeto que traga o máximo de humanização desse projeto e também o máximo de eficiência no cuidado isso a FEMIG está realizando esse projeto e em breve nós acreditamos que passando essa epidemia nós vamos ter condição de comunicar à sociedade Muito obrigado secretário agora passamos a palavra ao deputado André Quintão líder do bloco democracia e luta para suas considerações pelo prazo de 5 minutos Eduardo bom dia secretário Otto pessoal do deputado Carlos Pimenta queria cumprimentar também deputadas e deputados que acompanham os trabalhos de hoje eu falo aqui em nome do bloco democracia e luta portanto 16 deputadas e deputados são várias questões mas eu vou iniciar dizendo que talvez essa audiência esteja sendo realizada num momento crucial da pandemia em Minas Gerais não se trata aqui de ser mais otimista pessimista de ser de situação ou de oposição é papel do legislativo exercer em plenitude sua capacidade analítica crítica diante das políticas públicas defendendo o interesse da maioria ou da totalidade do povo mineiro e infelizmente os dados são absolutamente preocupantes eu não compartilho com essa tranquilidade aparente da situação em Minas Gerais são quase 30 mil casos 720 mortes das 14 macro-regiões somente 3 não tem lotação de leite superior a 70% em 4 delas não há mais estrutura para pacientes mais graves 90% de ocupação de leitos de UTI 86% em BH o vírus interiorizou a pandemia interiorizou nós temos casos confirmados em 75% dos municípios então é uma situação absolutamente preocupante e eu discordo de algumas afirmações eu acho que nós poderíamos não com relação ao empenho do secretário da equipe dos profissionais de saúde isso nós reconhecemos não passa por aí os nossos questionamentos e sim por decisões eu acredito que houve vacilo sim na discussão sobre necessidade de isolamento e distanciamento o presidente Bolsonaro nesse caso exerceu uma influência nefasta assim como parte da elite mineira que priorizaram a economia e não a vida pouca testagem interferiu num diagnóstico epidemiológico mais consistente para o programa Minas Consciente a forma que o programa Minas Consciente foi apresentado induziu a uma flexibilização antecipada por parte dos municípios sem a base epidemiológica correta o Minas Consciente atendeu apesar de ser bem construído mas ele atendeu mais talvez a uma reivindicação da FIENG do que uma necessidade real dos municípios tem um município que nem aderiu ao Minas Consciente mas achou que já poderia flexibilizar baixa habilitação de leitos pelo governo federal isso eu vou abordar acho que nós temos que fazer uma avaliação mais completa mais global até para a gente avançar nesse momento e aí em cima disso eu vou tratar de dois blocos aqui de perguntas deixar o hospital de campanha para o final o senhor colocou que estamos no terço inferior da rampa da subida da curva exatamente quando estamos com 90% de leitos de UTI ocupados o que fazer? essa é uma pergunta porque se a gente está no terço inferior da rampa já estamos com 90% dos leitos ocupados é uma informação talvez a mais relevante que eu ouvi nessa manhã a questão de habilitação de leitos pelo governo federal Minas Gerais solicitou o número de 1.100 leitos somente 328 foram liberados 29,8 eu não escuto o governador de Minas cobrando isso do governo federal inclusive em entrevistas nacionais elogia o comportamento do governo federal é possível um estado como Minas Gerais receber somente 30% de habilitação de leitos eu queria um pouco uma informação objetiva como que está esse processo de negociação com o governo federal segunda questão o que o secretário acha da fila única a proposta da fila única se houver o colapso e os leitos disponibilizados pela rede pública ou conveniados não forem suficientes como será o relacionamento em relação a requisição de leitos da iniciativa privada eu queria também um posicionamento do secretário se isso está sendo cogitado num momento de colapso caso ele haja tomara que não ocorra do deputado Marcelinho do Sintroacel sobre a situação do Vale do Aço Timóteo está reivindicando a gestão plena a situação do hospital Veracruz como novo administrador do hospital de Timóteo repasses de recursos públicos do Proósp um pouco o quadro do Vale do Aço Ana Paula pergunta sobre a questão do hospital de campanha em Betim a questão dos leitos de UTIs e a deputada Marília levanta a questão das CEASAS no plural em Minas Gerais mas particularmente as CEASAS aqui da região metropolitana que pode ser um centro de propagação de contágio como que andam as medidas de fiscalização e prevenção presidente Antônio Carlos a questão do hospital de campanha eu vou pedir a paciência já que o deputado Sábio Souza Cruz não utilizou o tempo dele de líder então não vai comprometer eu tenho certeza e uma certa isonomia com o presidente da comissão de saúde porque eu tenho aqui questões relacionadas ao hospital de campanha que foram trazidos por vários membros do bloco democracia e luta eu vou compilados a primeira questão me pareceu posso estar enganado me parece que não é interesse do estado ou o estado já recuou de abrir o hospital de campanha no caso aqui de Belo Horizonte entendi que foi essa a posição do secretário de estado de saúde com relação ao processo de funcionamento porque não adianta você ter o hospital de campanha mais barato fechado que não funciona isso não resolve então eu queria entender melhor não ficou claro com o secretário e aqui longe de levantar qualquer questão relacionada a questão moral de recurso nós não estamos falando disso nós estamos falando de gestão competente que é inclusive um valor muito prezado pelo atual governador o que ocorreu nesse processo de organização da gestão do hospital de campanha foram desencontros desacertos erros de gestão porque me parece que foi um processo de idas em vir primeiro a opção era vamos fazer a gestão direta com a polícia militar apoiada em contratação de pessoal terceirizado depois houve uma mudança uma dispensa de licitação aí o secretário fala que não havia nenhuma entidade como organização social nenhum nenhum contrato de gestão foi uma opção para realizar economia aí a gente já coloca mas será que a opção era de economia no momento como esse de explosão da pandemia em Minas e aí houve um processo de habilitação da fundação Guimarães Rosa via superintendência central de parcerias da CEPLAG eu me lembrei muito nesse processo quando fui relator da CPI de Brumadinho o relatório da TUVSUD falou mais ou menos assim olha a barragem B1 de Brumadinho está instável o fator de segurança abaixo mas eu vou dar a declaração de condição de estabilidade aí depois ela vai fazer drenagem vai fazer dreno horizontal profundo não vai ter explosão lá perto deu a declaração sem estar estável mas recomendou algumas providências me parece o que ocorreu com esse processo foi isso a nota técnica da CEPLAG falou que a instituição não tinha capacidade técnica tinha inadequações estatutárias e não cumpria requisitos para se habilitar como organização social mas no final vou falar textualmente aqui o parecer fica deferido em caráter excepcional e condicionado a adequação dos itens em desacordo exarados no presente nota técnica você não podia habilitar habilitou então nós não habilitar a gente reconhece a emergência mas a emergência não pode estar também acima da lei que rege as próprias situações de emergência eu queria entender melhor um pouco isso e aí talvez o secretário falou que foi em função do achatamento da curva eu queria saber se foi em função do achatamento da curva ou em função de alguma recomendação do Ministério Público Estadual a partir da provocação da controladoria geral da União eu queria entender e como que anda esse chamamento público eu sinceramente não ficou claro para mim estou sendo muito sincero se há de fato interesse do governo de Minas colocar esse processo para andar e se hoje tem sete instituições sete organizações ações sociais interessadas foram habilitações posteriores ao momento em que não havia nenhuma entidade habilitada como OS eu também não entendi porque em um determinado momento o secretário fala que não tinha nenhuma entidade depois fala que hoje já tem sete interessados então eu não estou aqui emitindo nenhum juízo de valor não vou nem entrar na questão de custo porque se é custo médio porque o próprio própria nota técnica da CGU ela fala que tem custos diferenciados tem problemas nos custos mas ela não aprofunda exatamente essas planilhas não vi planilhas então em função disso esse tipo de pergunta eu não vou fazer porque eu não tenho dados agora esses outros dados da nota técnica que desaconselhava a habilitação da entidade como organização social para gerir um hospital de campanha sem capacidade técnica queria saber o seguinte secretário houve uma espécie de barbeiragem aí da gestão e é por isso que o hospital de campanha não está funcionando até hoje concordo com o deputado Bartô do novo que colocou a importância do funcionamento exatamente no pico da pandemia muito obrigado deputado André então uma palavra secretário Carlos Eduardo para as respostas obrigado pela pergunta deputado André aqui então eu acho que é importante eu vou tentar passar aqui por várias perguntas o Minas Consciente ele não foi um programa de flexibilização muitas vezes se fala isso mas não é isso que ele é ele é um programa de isolamento adequado porque que a diferença pode parecer semântica mas na verdade ela é muito prática o que nós vimos ao longo do estado após meados de abril foi que havia um aumento muito grande da flexibilização em vários municípios e neste momento nós entendemos que seria importante o estado através de um programa orientar um isolamento adequado então ou seja o Minas Consciente ele não é obrigatoriamente um programa de flexibilização ele é um programa de isolamento com critérios técnicos com o objetivo de resgatar muitos municípios que estavam já com a flexibilização fora do que seria um padrão na nossa visão quando se fala que nós estamos em um terço inferior da curva deputado e essa pergunta ela é interessante porque os hospitais eles têm que sobreviver o hospital nós tivemos muita mas muita demanda muitas queixas de hospitais que eles estavam extremamente vazios que não estavam conseguindo faturar e isso de uma certa forma até nos preocupou por causa que a sustentabilidade ela é importante se nós mantivermos supondo um hospital sem faturamento ele acaba chegando no momento que ele não consegue pagar os profissionais não consegue sobreviver isso foram muitas demandas que nós tivemos ou seja a gente tem hoje um crescimento que é um crescimento que de forma nenhuma nós tivemos desassistência até esse momento o que nós fazemos com os nossos dados nós temos um percentual de ocupação que é verificado pelo SUS Fácil esse percentual ele superestima a ocupação da rede porque depende que muitas vezes os hospitais deem alta no SUS Fácil então parece que nós temos às vezes internação acima de 100% o que é virtualmente impossível nós só podemos colocar um paciente por leito então efetivamente esses tipos de dados eles não são os adequados sabendo disso o que nós fizemos nós fizemos também um controle da ocupação baseado no que é o quadro de pacientes internados que também tem o SUS Fácil e num terceiro nível de controle quando nós temos dúvidas da ocupação a superintendência regional de saúde ela entra diretamente em contato com aquele hospital para nós vermos como que está a ocupação então nesse sentido nós temos três níveis de controle hoje nós estamos fazendo uma revisão porque do jeito que é publicado com o SUS Fácil está sendo efetivamente uma publicação um pouco maior a gente está tentando trazer do ponto de vista automático porque é importante nós tentarmos automatizar porque senão nós temos que desviar muito recurso humano para o BI e nós devemos trazer mais dados referentes à ocupação mas o fato é que até esse momento nós ainda temos leitos disponíveis e são bastantes leitos no Estado em relação a fila única eu entendo que o Estado sempre comprou leitos isso faz parte da regulação se houver necessidade a gente pode vir a comprar leitos mas por outro lado essa epidemia ela não diferencia classe social então de uma forma geral tanto os hospitais que são de rede privada quanto os do SUS eles vão aumentar o volume como um todo eu não entendo que nós teremos hospitais vazios e hospitais sobrecarregados em relação ao Vale do Aço o Vale do Aço ele vem sendo acompanhado de perto por nós é muito importante frisar que o Vale do Aço foi uma das regiões que nós notamos inicialmente que tinha havido uma flexibilização além do que era razoável foi a primeira região a primeira macro que nós fizemos reuniões com os prefeitos orientando mostrando quais eram as projeções qual era o risco então dentro desse contexto nós fizemos uma ação importante há 21 dias atrás os respiradores que estão chegando vários deles vão para o Vale do Aço nós temos de uma forma geral as últimas informações que naturalmente hoje não deu tempo de eu ter informação ainda que eu vim direto para a Assembleia é que a região de Ipatinga tinha uma ocupação maior de terapia intensiva já nós teríamos leitos ainda em Coronel Fabriciano teríamos leitos em Caratinga todos eles entendendo que nós trabalhamos como macro região e temos priorização de ocupação de leitos Timóteo está preparando abertura de leitos de terapia intensiva nós estamos encaminhando mais respiradores ou seja nós estamos ampliando a capacidade assistencial e eu fiquei muito feliz porque a grande maioria dos prefeitos do Vale do Aço depois da nossa conversa eles efetivamente tomaram a atitude de reduzir a flexibilização que eles tinham feito lá então eu acho que foi importante a nossa intervenção no Vale do Aço em relação ao CEAS eu acho que é importante que no CEAS ou então em qualquer lugar as medidas de isolamento de distanciamento de protocolos sanitários sejam seguidos isso é fundamental cabe também a prefeitura que cedia o CEAS manter essa avaliação manter o controle para que a gente efetivamente não tenha lá como sendo um polo de surto então eu acho que basicamente são essas perguntas que foram feitas a mim e a ideia nossa é isso a gestão de leitos ela é complexa ela depende da alimentação da ponta mas diariamente a gente vem acompanhando e por outro lado também até o momento nós não tivemos do ponto de vista de macro região desassistência existe sim hospitais que estão com ocupação maior isso faz parte da nossa lógica que nós fizemos hospital de primeira linha de segunda linha de terceira linha ou seja à medida que um hospital ocupasse a gente ia abrindo mão de ir abrindo leitos em outros hospitais muito obrigado secretário uma palavra agora o deputado Inácio Franco que é líder da maioria para suas considerações pelo prazo de cinco minutos deputado eu tenho que responder tem uma pergunta para mim secretário Otto secretário Otto então teve uma pergunta do deputado André Quintão então fica uma palavra bom dia deputado André Quintão obrigado pela oportunidade que o senhor está me dando de esclarecer bom então vamos lá então sobre o hospital de campanha primeiro lugar né vamos 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 por que que o governador escolheu a polícia militar de Minas Gerais para montar e e dirigir toda a operação do hospital de campanha deputado André Quintão é na minha vida eu tive a oportunidade de viver fora do Brasil alguns anos morei nos Estados Unidos e sabe que eu sempre tive essa pergunta né porque o Brasil Estados Unidos os dois tem aí 520 anos de história e depois de 520 anos de história um país tem um PIB que é 20 vezes maior do que o outro né um país tem uma renda per capita que é dezenas de vezes maior do que a do outro lamentavelmente milhares de brasileiros emigram para lá às vezes não em condições tão boas buscando uma vida melhor e o o inverso infelizmente não acontece isso significa que viver lá deve ser melhor do que viver aqui então eu sempre me perguntei o que que faz um país ser mais evoluído mais desenvolvido do que o outro e a minha experiência me mostrou que não é falar inglês e faz diferença na história dos países são as instituições né quanto mais evoluído um país melhores são as instituições que esse país possui Minas Gerais possui uma grande instituição que é a Polícia Militar de Minas Gerais Minas Gerais não possui o PCC e o PCC não nasceu em Minas Gerais nasceu em São Paulo porque Minas Gerais possui a Polícia Militar de Minas Gerais aqui não tem Comando Vermelho o Comando Vermelho está no Rio de Janeiro porque aqui tem a Polícia Militar de Minas Gerais então a Polícia Militar é uma instituição exemplo e se existissem em Minas Gerais mais instituições como a Polícia Militar nosso Estado seria melhor e se no nosso país existissem mais instituições como a Polícia Militar nosso país seria melhor então é por isso que o governador escolheu a Polícia Militar para montar o Hospital de Campanha bom dito isto por que que ao longo do tempo foi mudando a estratégia porque a situação da pandemia foi mudando o senhor imagina se eu tivesse montado uma estratégia que não mudasse infelizmente era impossível combinar com o vírus como que seria o comportamento dele eu vou dar o exemplo para o senhor do que aconteceu só que infelizmente isso não ficou registrado em seis em memorandos vou falar para o senhor das compras de respiradores num primeiro momento surgiu um pânico sobre compra de respirador o Brasil inteiro ficou com medo da falta de respiradores nós chegamos eu cheguei a ligar para a China nós tivemos vários contatos na China nós chegamos a receber propostas de preço de respiradores de 300 mil reais 350 mil reais o único ponto é que isso não foi oficializado e obviamente também nós não compramos no final das contas com o achatamento da curva nós acabamos comprando respirador por 58 mil reais mas teve estado por exemplo a Bahia que comprou por 250 mil reais São Paulo comprou por 200 mil isso foi uma situação da evolução do vírus lá e da evolução do vírus aqui então específico sobre o hospital de campanha inicialmente se imaginou que seria necessário que esse hospital de campanha teria que funcionar imediatamente então nesse primeiro momento se imaginou que a melhor solução para um momento imediato de funcionamento era contratação alguém que contratasse uma mão de obra para a operação própria da PM então essa foi a primeira hipótese quando a curva se alargou aí já passamos para um outro momento não então vamos selecionar uma OS só que realmente não existiam OS qualificadas na área de saúde e aí a CEPLAG qualificou com condicionante mas é importante dizer o seguinte que nós qualificamos com condicionante ela atendia a fundação Guimarães Rosa atendia os requisitos técnicos mas não atendia os requisitos estatutários e burocráticos que ela não atendia então mais uma vez com o achatamento da curva nós resolvemos então partir para um processo competitivo mais uma vez sempre olhando a questão de tentar o melhor uso do recurso público e tudo foi mudando pela dinâmica do próprio processo o processo não foi estático bom aí o senhor me pergunta com esse tempo outras organizações sociais procuraram a qualificação aqui no estado de minas porque na verdade a lei que existe exige a qualificação de organizações sociais no estado de minas então outras organizações sociais que eram qualificadas em outros estados do brasil se qualificaram e aí realmente até o momento nós já temos sete organizações sociais qualificadas que estão interessadas nesse processo seletivo mas se o senhor me perguntar se acontecer o pior e se o secretário de saúde chegar para nós chegar para a polícia militar e falar o hospital de campanha precisa abrir de maneira urgente nós sempre vamos voltar para o plano emergencial que é uma abertura imediata de leitos emergenciais pegando oficiais da reserva da polícia militar e colocando abrindo leitos necessários que não vai ser a maneira mais econômica de colocar o hospital de campanha para funcionar mas essa essa opção em situação de emergência sempre vai estar posta nós agora com o achatamento da curva estamos colocando a opção mais econômica assim como foi nos respiradores a gente chegou a analisar a possibilidade de comprar respirador a 200 250 mil mas como a curva chatou como com a ajuda da polícia militar nós conseguimos recolher 460 respiradores colocar para reparar e esses respiradores nos deram uma folga nós conseguimos comprar respiradores que estão chegando agora em junho por 58 mil reais então nós estamos sempre obviamente em primeiro lugar o valor maior que é a vida mas se for possível salvar vidas e respeitar o dinheiro do contribuinte nós vamos fazer isso não sei se eu respondi o que o senhor me perguntou obrigado obrigado secretário Otto só para também registrar o deputado Duarte Bechir e o deputado Dorgal Andrada agora com a palavra o deputado Inácio Franco que é o líder da maioria para suas considerações pelo prazo de 5 minutos seu microfone não está aberto deputado nós não estamos te ouvindo deputado continua bloqueado o seu microfone ok bom dia ok estamos te ouvindo bom dia presidente Antônio Carlos quero cumprimentar o nosso secretário secretário de saúde doutor Carlos Eduardo também o secretário Otto Levi cumprimentar o nosso presidente da comissão de saúde deputado Carlos Pimenta secretário grande parte dos questionamentos de deputados que impediu para poder fazer já foram respondidos mas tem aqui o professor Clayton que fez uma pergunta que está aqui fazendo a pergunta neste momento em que se aproxima o pico da pandemia do estado sabemos que além da falta de anestésicos enfrentamos também a falta de profissionais que entre outras coisas impedem a abertura do hospital de campanha em Minas Gerais temos mais de 3 mil profissionais formados no exterior aguardando a revalida não seria a hora de usar a estrutura da Unimontes e oferecer essa prova de revaliação em caráter de urgência como fizeram outros estados só para o senhor ter o conhecimento o estado fez 20 chamamentos públicos e não apareceram candidatos para trabalharem no combate à pandemia esse foi um questionamento do professor deputado professor Clayton outra coisa secretário não tem nada essa coisa até eu vi aí o doutor Eli Tarquino deputado Eli Tarquino falando sobre o problema do hospital regional de Patos de Minas que realmente atende um público muito grande o problema o nosso Noroeste de Minas realmente eu estive lá na semana passada e a coisa lá está complicada mesmo o hospital Patos de Minas é regional de saúde do Alpanaíba e também de todo Noroeste de Minas o Noroeste de Minas não tem um hospital regional do Noroeste de Minas e lá está com problemas sérios pelo menos a informação que foi me dada pelo prefeito é que tem muitos casos já de Covid lá em naquela região e falta de leitos eu sabemos eu sou sabe nós estivemos lá juntos eu sou sabe da importância que é o nosso Noroeste de Minas e que lá precisa sim de um hospital regional do Noroeste de Minas mas os outros outros deputados já me passaram algumas perguntas sobre o problema dos testes é que a ineficiência o número de testes que são feitos no estado também o hospital de campanha que já foi falado mas os questionamentos são esses aí quero mais uma vez parabenizar o trabalho do senhor na frente da secretaria da secretaria de saúde temos visto o empenho do senhor junto à secretaria muito obrigado e parabenizar o nosso presidente Antônio Carlos Arantes da comissão dos trabalhos obrigado obrigado deputado Inácio Franco agradecer também a participação do deputado Marquinho Emos com a palavra o secretário Carlos Eduardo obrigado deputado Inácio Franco em relação a pergunta do deputado professor Clayton nós estamos eu fiz uma consulta um pedido de consulta a assessoria jurídica nossa sobre a possibilidade de avaliar como fazer com recursos humanos desde o revalida a outras formas de contratação isso então nós estamos aguardando para ver o caminho que será a resposta para tomarmos as medidas necessárias em relação ao noroeste deputado eu acho que é muito importante desde que eu cheguei à secretaria nós dentro dos nossos diagnósticos nós vimos que o noroeste ele é uma região que realmente precisa desenvolver a saúde isso a gente fez um plano de desenvolvimento da região noroeste do ponto de vista da saúde eu acho que cabe nós lembrarmos aqui que durante muito tempo o noroeste esteve muito vinculado ao distrito federal mas a ideia nossa será efetivamente com o passar do tempo desenvolver a saúde lá desenvolver alguns hospitais eu acho que é muito importante quando nós falamos de desenvolver a saúde nós temos que ter condição de fixar profissionais de saúde na região e isso acaba tendo que ter volume de tratamento acaba tendo que ter estrutura para o tratamento e além disso também a região noroeste é a região que tem a prioridade neste momento para a expansão da rede SAMU a gente já iria já tem algumas ações que estão sendo tomadas nesse sentido nós iríamos estava dentro da programação antes da covid esse ano nós expandimos a rede SAMU para a região noroeste se não conseguimos ainda esse ano implantar parte do SAMU lá no ano que vem com certeza nós teremos SAMU no noroeste muito obrigado secretário Carlos Eduardo agora com a palavra o líder da minoria deputado Luiz de Gomes pelo prazo de cinco minutos bom dia deputado Antônio Carlos Alantes presidente dessa sessão bom dia cumprimentar também deputado Carlos Pimenta em nome dele os membros da comissão de saúde secretário Carlos Eduardo Carlos Eduardo secretário Otto bom dia a todos e a todas que nos acompanham presidente eu queria rapidamente aqui além de representando os dezesseis deputados e deputadas do nosso bloco democracia e luta que nos enviaram perguntas fazer um comentário diante da preocupação em que eu queria de forma obviamente pública aqui mas reconhecer de fato a boa vontade e a dedicação do governo e obviamente dos secretários de sempre estarem na casa tentando mostrar claramente o trabalho mas também manifestar a minha preocupação porque de forma efetiva não é na prática o que nós estamos vendo nos municípios prefeitos prefeitas agindo quase que isoladamente sem uma ação efetiva do governo que toda vez que obviamente é chamado presta conta na Assembleia Legislativa mas na ponta secretários não é o que os prefeitos e prefeitas nos apresentam quando a gente fala por exemplo de apoio aos leitos nos hospitais nos municípios as iniciativas dos prefeitos de buscarem recursos nesse sentido de hospitais alugarem equipamentos para aumentar esses leitos do programa Minas Consciente de não ter uma ação de um mapeamento de dados claros quando vossa excelência secretário fala que a testagem não pode ser para matar a curiosidade ela não pode não deve não é porque sem dúvida nenhuma a necessidade das testagens é exatamente para a gente ter uma análise concreta do que se deve ou não fazer no estado sustentado em dados o número de subnotificação do estado dado as apresentações dos vossas excelências nos boletins epidemiológicos nas reportagens que nós temos uma por exemplo do estado de Minas que fala da subnotificação de diagnóstico do covid em Minas Gerais pode ser de mais de 10 por 1 do nosso estado já confirmada pelo subsecretário de vossa excelência inclusive em algumas audiências que vossa excelência confirmou esse dado então nós precisamos no estado de mais teste para sustentar a análise o instituto federal do sul de Minas participou de um debate na assembleia junto com alguns epidemiologistas e o grupo técnico de estudo que tem parceria com a assembleia legislativa que é o grupo técnico da universidade federal de Minas Gerais e apresentaram dados gravíssimos da vossa excelência agora desde a semana passada junto ao governador do estado começaram subir o tom com relação ao crescimento do número de casos no estado que está acontecendo do interior para a capital mas ampliando em todo o estado é muito preocupante se o estado não for mais enérgico mais incisivo numa política de controle em todo sentido no que vai depender muito dos testes mas aí vamos especificamente as perguntas quando o secretário Otto fala da defesa da mudança de estratégia é importante a gente ressaltar também eu quero ler aqui a nota técnica da controladoria geral da união que encaminhou esse parecer ao ministério público do estado em que afirma e aí é muito preocupante categoricamente a preocupação na conclusão não vou ler aqui toda a nota técnica mas a conclusão dessa nota técnica da controladoria geral da união encaminhada ao ministério público do estado é sério em análise preliminar realizada indica a necessidade de um aprofundamento maior e aí encaminha isso ao ministério público haja vista os problemas detectados nas fases iniciais da contratação que podem repercutir negativamente na implementação estruturação gestão e operacionalização dos hospitais de campanha verificou-se está na nota técnica que diz assim verificou-se problemas relacionados aos custos de mão de obra que será empregada nos hospitais de campanha verificou-se também inadequação da entidade selecionada para a celebração do contrato obviamente nós não estamos aqui contra a instituição polícia militar mas não é esse debate que o secretário traz que está com o pano de fundo o pano de fundo é o hospital de campanha a gestão do estado e a efetiva oferta de leitos para a população do estado que na prática não danta se sustentar uma defesa da instituição ou nos números do estado ou mesmo no valor mais barato o que adianta se o hospital está fechado na prática não está atendendo a necessidade da população e os estudos mostram esse crescimento alarmante em Minas Gerais e quando esse dado da nota técnica da CGU diz claramente sobre a inadequação da entidade selecionada uma fundação privada ele fala assim verificou-se indícios de direcionamento de toda a contratação para favorecer uma fundação Guimarães Rosa de maneira irregular no processo de escolha da entidade que seria contratada isso não é o deputado Luiz não é um posicionamento do nosso bloco que está discursando isso é uma nota técnica da controladoria geral da União encaminhada ao Ministério Público cabe a nós deputados e deputadas a Assembleia Legislativa fiscalizar e acompanhar isso obviamente aí deputados vem falar mas isso não se efetivou mas não se efetivou e não teve o gasto porque exatamente a controladoria geral detectou isso e aí sim o Estado mudou a estratégia então é importante a gente ter clareza ter transparência na forma como a gente está vendo o que está acontecendo e o que de fato está acontecendo para que as narrativas não fiquem soltas e a população não compreenda exatamente o que está acontecendo o governador defendeu ao longo do tempo até tem aquela frase que ele disse com relação ao vírus precisava viajar mas sempre trabalhou contra a importância de se investir em teste então secretário obviamente é uma decisão política que o governador e vossa excelência como secretário adotaram mas isso vem prejudicando decisões importantes a prefeita e prefeitas e ao próprio Estado o próprio governo de tomar decisões eu queria então assim presidente encerrar com algumas perguntas deputadas e deputadas uma que eu queria fazer diretamente ao secretário de saúde sobre o que ele apresentou da proposta de entrega de medicamentos em domicílios secretário o senhor comentasse um pouco mais detalhadamente sobre essa proposta qual que foi o critério das escolhas do município e permita aqui manifestar uma opinião além de ser uma ótima uma proposta positiva mas ela é ela tem um baixo atendimento no Estado mais de 90 dias de proposta de isolamento e distanciamento social o número de municípios que vossa excelência apresentou é muito baixo então queria que o senhor pudesse detalhar para todos nós qual é de fato o objetivo do Estado qual foi o critério da escolha dos municípios qual o formato da contratação e os valores desses gastos e qual a perspectiva da gente ter todo o Estado atendido já que nós temos população de risco em todos os municípios não somente esses que foram escolhidos pelo governo para essa proposta a deputada Andréa de Jesus apresentou o projeto de lei secretário o 1625 que incorpora o inciso quarto na lei 23.631 que foi aprovado o projetão que ele dá musculatura à autoridade sanitária do SUS dispondo sobre a internação de pacientes infectados pela covid na rede privada de hospitais quando requerido por médico credenciado no SUS e ela pergunta dado o longo período dessa aprovação já quase três meses considerando a situação da pandemia ela pergunta em que pé está a regulamentação dessa proposta específica desse fortalecimento que ela propôs quando deve iniciar a implementação sobre esses parâmetros o deputado Gustavo Santana que está indo no plenário ele faz a pergunta sobre o que o estado tem para o hospital Esther da Cunha na cidade de Pedra Azul pois este hospital atende mais de 14 cidades e também para a cidade de Almenara pois ela também atende mais de 18 municípios e além disso pergunta para a cidade Teófilo Ottoni que atende o Vale do Mucuri e também o Jequitinhonha o que o estado tem feito e tem proposta para esses municípios e hospitais o deputado Celente Citrossel disse recentemente o governador do estado afirmou que o Vale do Aço e vossa excelência já comentou algumas ações do Vale do Aço é uma das regiões que mais preocupam o governo diante do crescimento dos óbitos o primeiro óbito registrado na região foi em 23 de maio 30 dias depois já está registrado mais de 45 óbitos assim ele pergunta primeiro o isolamento social é feito para preparar o sistema de saúde para suportar a carga de atendimento quais as medidas já tomadas e quais aquelas que serão implementadas de forma imediata para evitar os casos na região metropolitana do Vale do Aço que dia o hospital de Patinga receberá os 15 novos respiradores já comprometidos pela Secretaria de Estado quanto os novos leitos da cidade e quando os novos leitos da cidade receberão a prometida habilitação definitiva dois os recursos de média e alta complexibilidade dos municípios que não são gestão plena são administrados pela Secretaria o que está sendo feito com esses recursos já que uma parte do procedimento está suspensa e como e como eles como podem ser revertidas de forma emergencial para o Vale do Aço a última pergunta do deputado Marcelinho de Citrocel diz assim o hospital José Maria Moraes em Coronel Fabriciano é administrado pelo município e com recursos próprios já ampliou o número de leitos mas como pode ser ampliado mais de 120 como pode ampliar mais de 120 leitos e quando a Secretaria vai discutir com a Prefeitura como ajudar com recursos a essa ampliação então fica aqui essas posições esse questionamento dos deputados do nosso bloco democracia e luta presidente agradecer também a presença dos deputados João Vítor Xavier deputado Noraldino Júnior também e com a palavra o secretário Carlos Eduardo para as suas respostas Obrigado deputado Ulisses pelos questionamentos em relação deputado Ulisses a testagem eu acho que todos entendemos que testar mais é melhor mas também nós não podemos sair um pouco da realidade ou seja se há um desabastecimento de insumos no país há um desabastecimento de insumos no mundo nós estamos caminhando para um momento que é um momento de aumento da demanda que é o que está se projetando não me parece lógico nós testarmos agora e corremos riscos de faltar nós temos já um projeto para aumentarmos a testagem após a estabilização dos insumos então é assim que nós entendemos que seja o nosso melhor a fazer divergência sempre vamos ter isso daí tem muitas opiniões tem alguns trabalhos que parecem obra de ficção científica uma vez que eles até trazem a importância da testagem mas esquecem da realidade mundial então fica complexo nós nós podemos usá-los no momento em que nós não temos o abastecimento pleno quando fala o estado sinérgico com os municípios igual o senhor falou acho que tem já decisões do STF que fala que em última análise o município que decide sobre o isolamento ou não então o que nós fazemos é um convencimento forte dos municípios eu acho que isso é importante ter essa noção nós damos critérios claros nós damos sinalizações claras mas de forma nenhuma nós vamos intervir num gestor municipal em relação aos critérios da distribuição dos medicamentos isso e qual o custo o custo é zero nós temos isso aí através de doação da 99 táxi ou seja nós não tivemos custos para implantar esse projeto esse projeto ele tem um objetivo claro ele é um projeto para evitar que aquelas pessoas que tem doença pulmonar grave elas compareçam a as farmácias é um número muito pequeno perto do todo do trabalho das farmácias então é isso vem através de doação quando nós falamos né a respeito dos recursos para os hospitais que 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 são menores que que são repassados pelo estado tanto a união quanto o estado eles trabalharam com transferências de recursos mantendo a média que era a média de produção anteriores de forma que aqueles hospitais mesmo que ficassem vazios eles não tivessem uma perda de arrecadação tamanha a ponto de de ter risco de fechar suas portas então de uma forma geral nós temos isso quando nós falamos também de propostas para hospitais de várias regiões do estado essas propostas em relação ao que nós temos do ponto de vista da secretaria estadual de saúde elas estão após discussão em todas as macro regionais com presença de gestores de secretários municipais de saúde resumidas do nosso plano de contingência macro regional eu acho que basicamente é isso ou seja a gente tem feito toda uma estruturação seguindo o nosso plano de contingência muito obrigado secretário Carlos Eduardo agora vamos passar para as considerações finais antes de passar para os dois secretários vou passar então para o deputado Carlos Pimenta presidente da comissão de saúde para que ele possa fazer suas considerações muito obrigado doutor Carlos mais uma vez aí tivemos a participação importante do secretário os líderes eles apresentaram aí as demandas todas elas legítimas é muito bom a gente dizer isso mesmo aí os deputados de oposição deputado Ulisses deputado André Quintão em nenhum em nenhum momento secretário eles tem procurado dificultar aqui na casa qualquer tipo de encaminhamento na área da saúde para a secretaria é bom a gente dizer isso deputado Castro tem dado uma ajuda muito grande Gustavo Valadares o sábio que é o líder do nosso bloco então a gente vê que na verdade um complô do bem neste momento tão difícil que nós estamos passando eu só gostaria de ressaltar secretário que eu acho muito importante neste momento nós estamos aí já aproximando de um período talvez o mais difícil na área da saúde do nosso estado com certeza o mais difícil na sua carreira pública como secretário de saúde que é este momento em que nós estamos aproximando do pico da pandemia então eu vejo que é hora de se fazer o que for possível e o que for até mesmo impossível nós temos que correr atrás eu entendo que o governo Zema ele tem um comportamento muito ético ele tem um comportamento muito próprio do mineiro mas é hora de abrir o peito mesmo junto ao governo federal não vou dizer que o governador Zema ele tem que se comportar como os governadores do Rio e São Paulo que na verdade quando eles falam a gente nota de que em todas as palavras dos dois governadores há um fundo político muito forte talvez devido às eleições que devem ocorrer daqui mais de dois anos e são candidatos a presidentes então essa briga dele desses dois governadores como presidente da república é uma briga mais pessoal a nossa briga ela tem que ser uma briga em favor do povo de Minas Gerais em favor do nosso estado eu sinto também secretário que é necessário também uma aproximação muito grande do senhor da Assembleia de Minas das lideranças dos prefeitos com a bancada federal nós não podemos admitir que por exemplo a homologação de leitos de CTI para Minas Gerais eles possam demorar mais eu acho que é chegada a hora da gente sabe falar um pouco mais alto isso tem que acontecer os senhores deputados federais tem que estar presente os senhores senadores de Minas Gerais tem que estar presente porque Minas tem esse comportamento totalmente diferenciado dos outros estados isso é muito importante em nenhum momento eu vi o governador Zema se indispondo contra o presidente da república pelo contrário ele tem aplaudido as decisões corretas certas mas também ele tem denunciado o que não está de acordo com os interesses do nosso estado então nós temos que agilizar essas homologações desses desses CTIs a gente viu aí né pedindo lá para a região é aqui de de conselheiro Lafayette de Patos de Minas de Montes Claros do Jequitinhonha porque são peças fundamentais né nesse momento difícil daqui a poucos dias nós vamos ter aí dois, três, quatro mil casos por dia e certamente nós vamos precisar de ter um um aparato maior na área de assistência integral de assistência de CTI aos nossos a nossa a nossa população então eu acho que a gente tem que procurar de certa maneira apertar um pouquinho mais o parafuso agora nessa reta final e mostrar mais a garra de Minas a cara de Minas as reivindicações de Minas não estou dizendo que não está sendo feito está sim tanto é que nós estamos neste momento né muito controlado é exatamente por causa das providências que estão sendo tomadas mas o momento agora é diferente eu queria só também chamar a atenção de que muitos municípios meu caro secretário estão apresentando aí estão tomando ações tomando providências para hospitais de retaguarda está aqui o deputado Gil Pereira lá de Montes Claros o prefeito Humberto Souto com recursos próprios ele está montando dois hospitais de retaguarda de retaguarda um vai ser hospital Feu de Quadros com 60 leitos e a UPA de Montes Claros que ficou fechada durante oito anos e através do prefeito Humberto Souto através das emendas o deputado Gil Pereira destinou um milhão das suas emendas para colocar essa UPA em funcionamento nós também destinamos muito recurso para Montes Claros e esses hospitais eles vão ser entregues à comunidade foi feito inclusive um processo de licitação para contratação de 200 profissionais e eu entendo que a secretaria é claro que essa luta para colocar o hospital de Belo Horizonte de Betim isso tem que ser colocado em funcionamento sim da forma como está sendo feita mas essa visão também tem que se deslocar para o interior estou citando Montes Claros a deputada Ione acabou de me passar uma mensagem na cidade de Ubar o senhor está sabendo bem foi entregue agora no hospital com fotos eu tenho fotos aqui no meu celular lá em Ubar muito bom que vai dar um reforço muito grande a retaguarda dos atendimentos então são áreas que precisam ser analisadas com muito carinho em Brasília de Minas secretário o senhor sabe muito bem lá tem um hospital referência que atende Brasília de Minas que tem 40 mil habitantes e atende inclusive São Francisco que tem quase o dobro de habitantes de Brasília de Minas e o doutor João Paulo que é o promotor esse dia me ligou preocupado então precisa ter esse atendimento lá em Teubeiras já tivemos vários casos já óbitos então é isso eu acho que esse esforço final agora é bom que o secretário Otto esteja aí presente na área de planejamento e gestão junto da secretaria de fazenda para que realmente libere o que tiver que ser liberado neste momento porque se nós superarmos esses próximos dias estou falando menos de um mês nós vamos realmente coroar todo esse esforço que o senhor está fazendo todo o esforço da área da saúde e por fim o doutor Wilson ele me passou uma pergunta na reta final ele comunga com esse pensamento de também voltar as atenções para os hospitais já existentes que precisam ser capacitados integralizados aí a esse esforço que está sendo feito porque já são hospitais prontos muitos deles estão até com leitos que não estão sendo usados são poucos são muitos leitos que não estão sendo usados que já está pronto para funcionar isso é muito importante até leitos de CTI que poderiam estar integrados ao sistema também já não foram ainda contratados e ele cita como exemplo o hospital São Paulo é a casa de caridade de Muriaé que ele trabalha e presta um grande trabalho no mais é desejar ao senhor muita saúde muita cabeça fria neste momento que o senhor possa superar este momento também sem correr riscos maiores mas com a mesma intensidade com a mesma garra que o senhor está tendo e isso para nós é uma tranquilidade é claro alguém disse não estou vendo um momento muito tranquilo de Minas na verdade nós não estamos vivendo momentos tranquilos ninguém está falando isso nós sabemos que o enfrentamento dessa pandemia é algo inédito nós trocamos a roda do carro com o carro andando porque as informações que nós tínhamos todo dia surge uma informação nova um medicamento novo uma ação nova e tudo isso tem que ser compilado para que a gente tenha o melhor modelo para enfrentamento ninguém está achando está menosprezando a covid ninguém está diminuindo o perigo da covid mas nós temos que aplaudir que está dando certo e reforçar as nossas ações reforçar a nossa ajuda a nossa participação é isso que essa casa precisa já destinamos grande parte das nossas emendas para enfrentamento da covid nós estamos falando mais de 300 milhões de reais que poderia estar sendo usado para uma outra obra ou outra tal e que foi destinado exclusivamente para o enfrentamento da covid a Assembleia de Minas está cumprindo o seu papel e nós vamos se for necessário continuar com essa luta com essa determinação se for preciso que o senhor venha aqui novamente nós vamos convidá-lo para vir aqui novamente porque nós queremos que Minas possa passar por essa pandemia da melhor maneira possível com menos óbitos possíveis e que a gente possa daqui uns dias comemorar o que realizamos chorar os nossos mortos claro com toda tristeza mas comemorar os avanços que tivemos em relação a outros povos a outros estados brasileiros muito obrigado secretário muito obrigado deputado Carlos Pimenta só também para enaltecer aqui também que está participando conosco o deputado Cristiano Silveira eu vou passar as considerações finais então para o secretário Carlos Eduardo depois o secretário doutor Otto e aí já vamos caminhar para o encerramento obrigado deputado Carlos Pimenta pelos comentários eu acho que isso é muito importante porque neste momento eu entendo que é um momento efetivamente de união de trabalho conjunto eu concordo plenamente a epidemia ela veio e ela atinge 100% da população independente de qualquer viés que nós possamos ter nisso e por outro lado eu entendo que isso vai tem que ter uma união sim desde a nossa bancada em Brasília nos ajudando junto ao governo federal aqui nós o governo do estado de Minas Gerais junto com a Assembleia junto com demais poderes que eu acho que nós estamos caminhando bem nós estamos conseguindo ter uma atividade cinética eu acho que é importante a união junto com os municípios não é momento para brigas não é momento para discussões a gente tem procurado dentro do que é possível nós darmos o máximo de apoio os municípios entendemos as dificuldades que acontecem eu acho que hoje nós temos um planejamento muito claro dentro do enfrentamento que ele passa pelos nossos planos macro regionais ali é onde nós combinamos já previamente com municípios com prestadores aonde que nós alocaríamos tanto recursos financeiros quanto estrutura assistencial e eu acho que o caminho vai ser esse realmente o senhor foi muito feliz não há tranquilidade esse ano uma coisa que não aconteceu comigo foi ter tranquilidade eu fiquei sabendo que a epidemia tinha estourado na China no dia 3 de janeiro e desde lá a Secretaria Estadual de Saúde está 100% focada nesse controle da epidemia e além do controle da epidemia continuar rodando os demais processos e projetos que nós tínhamos na secretaria então muitas vezes a gente pode demonstrar aqui até um pouco de calma um pouco de ponderação mas a gente pensar que está tranquilo efetivamente não está nós estamos com um trabalho muito intenso nós sempre tivemos a clara noção do risco a clara noção da seriedade dessa epidemia e eu acredito que da forma que tem sido conduzida naturalmente nada é perfeito a gente tem que estar sempre corrigindo os caminhos mas eu acho que nós estamos conduzindo com uma razoável qualidade e que até o momento tem sido demonstrada isso que embora nós tenhamos óbitos infelizmente isso acontece mas eu me solidarizo com todos os que perderam seus parentes mas proporcionalmente perto de outros estados nós temos um número menor nós não tivemos ainda se compararmos com outros estados um excesso de casos e uma demanda assistencial tão grande e eu acho que é importante lembrar que nós estamos praticamente numa ilha todos os estados que nos cercam estão tendo mais casos do que nós então isso sugere que algumas medidas que nós tomamos foram adequadas no mais eu gostaria de deixar que para mim é muito importante eu vir aqui tirar essas dúvidas porque eu acho que o máximo de informação e o máximo de discussão ajuda na condução dos nossos trabalhos muito obrigado obrigado a todos muito obrigado pela participação secretário Carlos Eduardo secretário de saúde do governo do estado queria também registrar que foram 54 deputados que participaram dessa audiência que participaram remotamente mais de 50 deputados e 4 presencialmente agradecer a todos e agora para suas considerações finais secretário de planejamento doutor Otto Wevin obrigado deputado Antônio Arantes deputado Carlos Pimenta senhores deputados senhoras deputadas só gostaria de mais uma vez frisar o papel aqui nosso na secretaria de planejamento de dar todo o apoio a secretaria de saúde e ao governo nesse processo de combate ao coronavírus passou pela CEPLAG ou pelo menos passa todo o processo de aquisição primeiro de respiradores e aí é importante dizer que nós sempre sempre enfrentamos no momento da aquisição o dilema de comprar olhando o interesse público o menor preço e a urgência sabendo que essa pandemia e esse vírus é ainda algo desconhecido e que a todo momento muda e nós também sabemos que nós seremos avaliados posteriormente pela sociedade pelos órgãos de controle por tudo aquilo que nós fizermos no momento em que a emergência já terá passado e apenas os registros frios das notas fiscais vão ser avaliadas então é é algo realmente que não é fácil então quando por exemplo chegou na época dos respiradores existe uma pressão muito grande chegamos a receber propostas de 300 350 mil reais se efetivamente não fosse esse trabalho importante de achatar a curva provavelmente hoje estaríamos sendo questionados por termos comprado respiradores bem caros e acabamos efetivamente comprando por 58 mil reais outro programa importante que fizemos na CEPLAG foi Protege Minas que foi a aquisição de EPIs que nós já fornecemos para mais de 170 municípios a preço de custo um trabalho junto com a defesa civil isso aí permitiu que pequenos municípios de Minas Gerais conseguissem adquirir EPIs a um preço muito mais competitivo haja vista que a aquisição foi feita pelo Estado numa concorrência muito mais competitiva e finalmente sobre o hospital de campanha é importante dizer também que todo esse nosso processo de aquisição o nosso C está aberto tanto para os órgãos de controle TCE CGE Ministério Público e Assembleia Legislativa então eles podem acompanhar em tempo real o andamento de qualquer processo de compra e não apenas o processo finalizado e como esse é um processo dinâmico as estratégias mudam então mais uma vez no hospital de campanha que foi montado a um custo de 5 milhões e 300 mil reais sendo que 80% desse valor foi feito com doação da iniciativa privada uma vez montado esse hospital de campanha inicialmente nós pensamos que ele se fosse necessário abrir em contratar uma empresa para regimentar a mão de obra uma segunda estratégia seria a contratação direta da fundação Guimarães Rosa por dispensa de licitação e finalmente agora com o distanciamento nós abrimos um processo licitatório para a seleção da organização de saúde o que o deputado Ulisses levantou realmente existe uma nota da CGU importante dizer que toda essa mudança de estratégia aconteceu independente dessa nota as mudanças aconteceram independente disso e mais importante que além da montagem até o momento como o hospital não funcionou nós estamos efetivamente discutindo sobre gastos que não aconteceram mas independente disso estamos respondendo a ir esclarecendo as notas que seja a CGU seja o Ministério Público fizeram ou possam vir a fazer que efetivamente não temos nada a esconder não existe não existiu em nenhum momento direcionamento não foi pensado mesmo inicialmente a gente iria contratar uma selecionadora de mão de obra segundo por dispensa de licitação conforme prevê a legislação iria ser a Fundação Guimarães Rosa terceiro vamos fazer um processo licitatório é isso que aconteceu assim como nos respiradores chegamos a pensar conversar na China recebemos propostas de 300 250 até 400 mil reais isso tudo está tudo registrado não tem nada escondido o importante é que o efetivamente gasto sempre foi o mais barato e para isso nós temos a absoluta tranquilidade de mostrar tudo porque a gente zela absolutamente pelo dinheiro público no mais estamos à disposição dessa assembleia sempre um prazer voltar aqui obrigado muito obrigado secretário muito obrigado secretário Carlos Eduardo deputado Carlos Pimenta também aí que brilhantemente comanda a comissão de saúde com muita experiência e com muita capacidade prestando um bevíssimo trabalho queria agradecer também o nosso presidente Agostinho Patrus pela confiança pelo dinamismo e pela liderança que comanda também esta casa cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a participação do secretário senhor Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva secretário de saúde de Minas Gerais doutor Otto Alexandre de Vivi Reis secretário de estado de planejamento e gestão deputado Carlos Pimenta e também os 50 deputados por via remota aqui também o deputado Gil Pereira nosso agradecimento e convoca os deputados e os deputados para a reunião ordinária de plenário de plenário a ser realizada hoje às 14 horas nos termos do edital de convocação levanta-se a reunião o deputado Antônio Carlos Arantes primeiro vice-presidente da Assembleia encerrou aqui do plenário reunião e